E-mail do Sr. José Francisco Soares, presidente da Comissão de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, justificando sua ausência nesta audiência, tendo em vista ter sido convocado para representar o Conselho Nacional de Educação em uma audiência sobre o mesmo tema no Senado Federal. Passa-se a primeira fase da terceira parte da ordem do dia da reunião, que compreende a audiência pública para debater a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Convidados da reunião. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Cleverson Fernando Lino Batista, professor de Filosofia. Representando... Só um minutinho. Professor Felipe Neri, professor universitário e presidente do Instituto Sofia Perenes, de consultoria pedagógica em São Paulo. Dr. Vitor Geraldi Raaz, médico e professor universitário. Viviane Petinelli Silva, cientista política. Dr. Tiago José Gama Carvalho de Oliveira, advogado. Professor Raimundo Carvalho de Oliveira, presidente do Instituto de Políticas Governamentais do Brasil e da Rede Estadual de Ação pela Família. Professora Elvia Alvin Freitas, advogado. Aplausos. 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 vereador Orley, primeiro vice-presidente. E, representando a OAB, Joel Gomes Moreira Filho, advogado, presidente da Comissão Especial da Criança e do Adolescente. Na qualidade de autora do requerimento que deu origem a esta reunião, eu quero esclarecer que hoje nós iniciamos aqui o debate também pelo outro lado, o debate que até hoje já foi feito por um lado. Hoje nós iniciamos o debate com a Base Nacional Comum Curricular, que vai trazer para nós o outro lado da moeda, que nós precisamos conhecer para poder dar um parecer de acordo com a vontade da maioria da população mineira sobre o Plano Estadual de Educação. Eu, como autora do requerimento, quero dizer que essa comissão não pode emitir um parecer tendo ouvido somente uma posição, somente um lado, somente um conceito. E nós, que defendemos a família, que defendemos todos, respeitamos as minorias, mas respeitamos as maiorias como maioria são, queremos aqui ouvir tudo o que vocês têm a dizer, como contraponto ao que foi sugerido até então para o nosso Plano Estadual de Educação. A importância dessa reunião de hoje e a importância da participação de vocês. Eu quero agradecer esse público recorde aqui em audiência pública e dizer da necessidade que nós temos também de defender as nossas bandeiras. O espaço tem que ser de todos. O espaço não pode ser só de uma facção. Agora, quebrando um pouco o protocolo, antes de eu passar a palavra para os meus colegas deputados, eu vou passar a palavra para o professor Raimundo, porque ele quer fazer um agradecimento devido a vocês. E eu quero também agradecer, viu, professor Raimundo, essa mobilização incrível, maravilhosa, para que a gente possa debater um tema tão importante para o cenário mineiro. Boa tarde, deputada Celise Laviola, presidente da Comissão de Educação desta Casa, meu boa tarde ao deputado Léo Portela, Vanderlei Miranda, Disseu Ribeiro, e o missionário Márcio Santiago. Boa tarde aos meus colegas aqui de mesa, boa tarde, família. Boa tarde. Hoje é um dia e meu coração está muito alegre, porque muitas vezes estive nessa casa lutando pela família, debatendo projetos, e muitas vezes nós tivemos aqui um público totalmente contrário à família. Hoje, para mim, é o resgate, é o dia da família. Nós não somos preconceituosos, religiosos, nós não somos intolerantes, fascistas, nós não somos nada disso, nós somos família. Nós acreditamos na família. Nós também acreditamos nos valores e princípios cristãos. Hoje é a oportunidade de debater a educação com aqueles que verdadeiramente representam a sociedade. Quero agradecer a esta casa por essa oportunidade. Quero agradecer a cada um de vocês que estão aqui hoje para dizer não a essa base nacional comum curricular, sobretudo com a questão do gênero. Não é necessário desconstruir a sexualidade das nossas crianças para que elas aprendam a respeitar as diferenças. Por isso... Eu creio que uma educação com ideologia de gênero vai gerar bons telespectadores, maus eleitores e não vão formar cidadãos. Muito pelo contrário. Nós precisamos trabalhar. E vamos dizer ao ministro da Educação, nós, família, sociedade brasileira, não queremos ideologia de gênero na base comum nacional curricular. Muito obrigado. Nós agradecemos o professor Raimundo pela participação, pela mobilização, pelo empenho, a importância que isso tem para todos nós que estamos aqui nessa audiência hoje. Eu solicito aos interessados que vão fazer uso da palavra que, na fase dos debates, se inscrevam junto à assessoria desta comissão para poder fazer as perguntas. Eu quero esclarecer que, lá no teatro, onde nós montamos um espaço extra, também vão ser colhidas as perguntas e a pessoa interessada em fazer vai poder se dirigir até aqui se preferir fazer o questionamento oralmente. Então, não se preocupem com relação a isso, se for mais cômodo para vocês. Fiquem à vontade. A presidência agora vai passar a palavra para o deputado Dirceu Ribeiro, que gostaria de fazer suas considerações iniciais. Nossa presidente, presidenta, deputada Rosângela. Meus caros colegas, deputados, senhores e senhoras, eu confesso para vocês que também participam como membro dessa comissão, muito entusiasmado e sensibilizado. Porque, na verdade, eu sou um deputado do interior, mas eu sou um deputado que preservo a família, que gosto da família. E mais, para todos, tenho uma coisa que eu vou levar para o túmulo. eu só participo de reuniões onde a minha mulher pode ir. Se ela não puder ir, eu não participo, eu não vou. Então, hoje, é um motivo de alegria de estar aqui participando com a Rosângela deste evento que deve servir de exemplo para o nosso Brasil. Nós precisamos de preservar a família ou, então, os nossos filhos e os nossos netos estarão liquidados. Eu venho aqui hoje para dizer a vocês que estou também solisto com a convocação e com o que vocês estão querendo. que eu acho que daqui, de Minas, sempre parte bons exemplos. E Minas vai mostrar ao Brasil que nós nunca vamos aceitar de cima para baixo. Vamos dialogar, vamos ouvir a família, vamos ouvir o que é melhor para os nossos filhos e para os nossos netos. Porque ou nós vamos cuidar deles ou nós vamos todos para o buraco. Porque o mundo hoje é um mundo diferente. Não é aquele mundo de 30 anos atrás como a criação era mais rígida. Hoje, ou nós vamos cuidar dos nossos filhos ou então nós vamos chorar todos juntos. Então, vamos cuidar. Vocês podem contar comigo para o que precisar e o que eu, dentro das minhas pequenas possibilidades. mas uma possibilidade importante. Família, eu não abro mão disso. Agora, para encerrar, e para que vocês todas e todas possam sorrir, eu tenho 57 anos de casado e de namoro. E se eu tiver que casar, eu caso com a Sônia de novo. Muito obrigado. A presidência agradece a participação do deputado de seu Ribeiro, que sempre tem engrandecido a nossa comissão como parceiro, companheiro nosso aqui na comissão, membro dela, sempre muito participativo e sempre com ponderações muito importantes que nos deixam sempre marcas pela importância com que ele fala. Eu vou passar a palavra para as considerações iniciais ao deputado Vanderlei Miranda. E, antes disso, vou pedir desculpa a vocês, eu vou precisar sair um instantinho para uma audiência, vou passar a presidência para o deputado Dirceu, mas eu retorno assim que terminar. E eu quero deixar claro, nós já pedimos à consultoria dessa casa que dessa reunião saia um pequeno relatório sobre o que foi falado aqui e também uma gravação para que nós possamos, então, enviar para Brasília, à Câmara, ao Senado, sobre a nossa posição, sobre a posição dos mineiros nesta reunião. Para o MEC, para todos os órgãos interessados. Eu peço desculpa a vocês e prometo que não demoro, vou ser o mais rápida possível para estar aqui participando, devido à grande importância e, mais uma vez, agradeço a vocês por esse empenho, por essa vinda em massa aqui para defender os nossos direitos. Obrigada. com a palavra o nosso deputado Wanderlei Miranda. Bom, senhor presidente, aproveitando que a deputada Celisa Viola ainda está aqui perto da mesa, eu quero parabenizá-la pela iniciativa de abrir essa discussão e de ter agendado essa audiência e aberto as portas para que representantes de vários setores da nossa sociedade aqui pudessem comparecer para que a gente pudesse também discutir aqui e, como a presidente já disse, daqui fazer um extrato bem consolidado do que foi falado e, junto com o áudio e as imagens dessa audiência, fazer com que chegue à Brasília principalmente no MEC e nas casas legislativas, Senado e Câmara, porque eu creio que nós estamos requentando uma comida azeda. isso aqui já veio, já saiu, agora volta e eu tenho aqui na minha frente as últimas redações das mudanças que foram feitas na proposta do BNCC. E, na verdade, ainda que tenham excluído aqui uma expressão está mantida uma outra, que é a de gênero. Ela está aqui. E é isso que eu creio é o ponto central da nossa discussão, que seja retirado não só orientação sexual, que já foi tirado, mas que seja retirado também a expressão gênero. Porque a pegadinha está aqui. Essa é a pegadinha. Riscaram, 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 mas não riscaram aquele que é o principal ponto da nossa discussão e da nossa luta. porque eu venho de um tempo em que escola ensinava inglês, francês, só estive na escola, só não peguei latim, só não peguei latim. Moral e cívica, OSBB, eu sou de um tempo que o que ocupava as salas de aula era, de fato, a formação do cidadão. porque eu não acredito e ninguém me convence disso, sou pai de três filhos e avô de quatro netos, eu não acredito que é a função da escola discutir orientação sexual e gênero. Escola, escola, escola é para dar a base para a nossa futura geração, ensinando, e como disse muito bem aqui o Raimundo, eu não preciso que os meus netos sejam massacrados com essa imposição de levar para dentro das escolas a ideologia de gênero, porque eles têm aprendido desde pequeno a respeitar para serem respeitados. Então, não é necessário que tentem forçar uma situação dessa em cima das nossas crianças. Essa é a nossa bandeira. Eu vejo aqui muitos representantes de vários segmentos que eu creio têm lutado muito, têm trabalhado muito para que esse projeto, para que essa proposta não vingue da forma como está. Então, basicamente, a nossa questão hoje aqui é que seja mais uma vez refeito esse texto, que é o último texto aprovado e que seja retirado também dele a expressão gênero. No mais, agradecer a todos que vieram, os senhores e as senhoras, os representantes da sociedade civil, a mesa está muito bem elaborada, muito bem representada e quero crer que, ao final, nós vamos poder tirar daqui, seu presidente, um extrato muito positivo dessa audiência pública. Muito obrigado. quero registrar a presença do nosso vereador de Belo Horizonte, Jair Gregório. De Gregório. Passo a palavra ao nosso colega, deputado Léo Portela. Sr. Presidente, deputado Dirceu Ribeiro, senhores deputados presentes da comissão, vereador por lei representando a Câmara Municipal de Belo Horizonte, na sua pessoa, saúde os demais componentes da mesa, senhoras e senhores, militantes em defesa da família e da vida, que dividimos as mesmas trincheiras, as mesmas lutas, a luta contra a doutrinação. E eu, como autor do projeto de lei 4247, que é a escola sem partido em Minas Gerais, que será uma vitória da família mineira, tenho lutado com vocês em diversos frontes e ao lado de vocês em diversos frontes. Então, eu fico feliz de ver vários militantes importantes aqui conosco. Não é sempre que nós conseguimos fazer esse tipo de mobilização na Assembleia com o nosso pessoal. O lado de lá movimenta arregimenta, traz a claque, bate tambor, bate panela. Exatamente. E o preço é a mortadela. Não está passando? É porque está tendo reunião em plenário. O plenário tem preferência sobre as comissões. Se acabar a reunião lá, certamente a possibilidade de vir para cá é grande, automaticamente. Já tomou. Já tomou. Então, eu saúdo os militantes em favor da família. Aqui eu quero citar a Marcela Valente, que representa as mulheres de Minas que lutam nesse fronte. Quero citar o meu amigo e meu irmão Silas do Patriotas, que também é um guerreiro. Meu amigo e irmão Bruno Engler, que está na trincheira com o Bolsonaro ao nosso lado, representando a direita Minas. Tantos pastores presentes aqui. Eu cito todos os pastores na pessoa do pastor Neif, representante do Conselho de Pastores de Minas Gerais também. Então, é muito importante essa união, porque a nossa centralização aqui, a nossa arregimentação ainda está aquém do que poderia ser. Nós precisamos melhorar muito nisso. Muito. Porque na hora que é interesse deles, eles lotam as galerias, ainda que seja o preço da mortadela, mas lotam as galerias também. Então, é muito importante nesse sentido que nós estejamos juntos. A esquerda não cansa de perder. Eles não aceitam as derrotas sucessivas que já sofreram. Por quê? Perderam no PNE. Perderam no PNE. Aí fizeram uma mutreta. A mutreta que eles fizeram foi tentar sobrepujar o PNE com resoluções do CNE. Vocês lembram disso? o Conselho Nacional de Educação. Tentaram trazer as resoluções com valor mais elevado do que as determinações do PNE. Não conseguiram. Agora, tentam uma nova maracutaia que é gênero no BNCC. É uma nova maracutaia deles, como eles estão fazendo aqui na Assembleia com Escola Sem Partido. Eles tentam de todas as formas. O projeto já deveria ter saído da Comissão de Constituição e Justiça porque foi declarada a perda de prazo. O plenário não leu a perda de prazo deles. Mandaram de novo de maneira antirregimental para que fosse votado na CCJ. Não conseguiram votar. Então, o projeto já deveria estar aqui. O regimento obriga o projeto passar para a próxima comissão. Já deveria estar aqui. E eles estão segurando na maracutaia, na mutreta, que é a forma que eles gostam de trabalhar. Nós precisamos estar unidos e, atentos, se necessário for, ingressarmos na justiça para que a Assembleia cumpra o regimento e cumpra o rito normal de tramitação legislativa aqui nessa casa. não perderam no PNE, perderam no CNE e perderão no BNCC. Por quê? Eles trazem o gênero no BNCC. Eles tiraram a citação sexo e deixaram o gênero. Olha, nós podemos fazer a leitura técnica do gênero como se fosse algo para definir homem e mulher. Poderia ser feito essa leitura. Mas isso, na verdade, é uma pegadinha que eles deixaram. Eles poderiam deixar sexo. Eles poderiam deixar sexo. Não deixaram, tiraram em alguns pontos e deixaram o gênero. Não explicam o que é gênero e, depois, se eles conseguirem ir adiante com essa ideia, depois eles vão explicar para os pais o que é gênero e inserir ali as ideologias de Judith Butler, que é a grande teórica da teoria queer e das teorias de gênero. E eles bebem dessa cartilha delas. Nojenta a cartilha. Então, perderão no BNCC. Deixaram o gênero ali, nós precisamos estar atentos. É pegadinha. É pegadinha. A palavra gênero que eles deixam ali não é de maneira técnica. Fiquem atentos, é isso. É para pegar as famílias de Minas Gerais do Brasil. Segundo, a centralização que o BNCC traz, aí uma questão técnica, a centralização que o BNCC traz agora, ela é inconstitucional, porque no artigo 211 da Constituição da República de 1988, é garantida a descentralização. Qual é o perigo da centralização? além de ser inconstitucional, ela vincula estados e municípios e traz ali uma prisão. Traz uma prisão. Nós não teremos para onde correr. Olha como é sério isso. Além de inconstitucional, cria uma prisão. Por que uma prisão? Fere o pacto de São José da Costa Rica no seu artigo 12, que garante aos pais o direito de colocar os filhos em escolas que sejam dos mesmos padrões morais e religiosos dos pais. Olha o problema. O BNCC fere essa garantia do Pacto de São José de Costa Rica, do qual o Brasil é signatário. Por que? A partir do momento que ele centraliza, inclusive em escolas confeccionais, estão aqui representantes do Colégio Batista, eu cito aqui a presença do professor Claudinei, diretor de expansão do Colégio Batista, e de várias professoras do Colégio Batista, algumas inclusive foram minhas professoras durante os 15 anos que eu passei lá. Olha só, as escolas confeccionais serão obrigadas a seguir o BNCC. Ou seja, da forma que está centralizada, terão que engolir goela baixa ideologia de gênero. Escolas confeccionais, confeccionais, públicas e privadas. Públicas e privadas. Nós não teremos para onde correr, porque nós, se vem uma escola pública e ela tem gênero, você quer tirar o seu filho dali e colocar numa escola particular, não vai adiantar nada, porque será centralizado. A mesma grade e a mesma forma de ensino que estão ali na pública estarão na privada, inclusive na privada confeccional. Olha o absurdo, olha a jaula, a prisão que eles fazem, que é inconstitucional, fere o 211 e é contra o Pacto de São José da Costa Rica no 12, do qual o Brasil é signatário. A coisa é muito séria. A coisa é muito séria. Por isso estamos reunidos. Isso mesmo. Então, vamos lá. A doutrinação que nós combatemos, inclusive, no Escola Sem Partido, é um plano mais amplo. É um plano de reengenharia social na população brasileira. Uma reengenharia goela abaixo. É um novo paradigma civilizacional goela abaixo dos brasileiros e nós não vamos aceitar. Isso impacta com a Rede Globo. A Rede Globo certamente veste essa camisa com eles, bebe da mesma fonte que eles, porque esse ano nós vimos o Criança, Esperança, Ideologia de Gênero. Nós vimos nós vimos questões de inserções a favor da transexualidade durante a grade da Rede Globo. Nós vemos uma novela que faz apologia ao crime, ao crime, especificamente, e faz uma apologia à questão da transgênero que ali está. Exatamente. Então, olha só, e eles tratam como se fosse algo completamente aceitável. Inclusive o uso de hormônios pela personagem de maneira ilegal, sem receita médica, comprando no câmbio negro, isso aí é incentivado pela Rede Globo. E nós precisamos estar atentos a toda essa teia que foi formada. Então, pessoal, nós precisamos estar unidos. e nós precisamos conhecer de forma técnica os aspectos BNCC, porque a turma de lá estuda muito isso. A turma de lá tem isso na ponta da língua. O sindiute, a CUT, aqueles que vêm aqui bater panela toda semana na Assembleia, estão ligados na ponta da língua nos aspectos técnicos. Precisamos nos atentar a eles. Precisamos ler os livros do Dr. Guilherme Shelby, que explica muito bem vários pontos de maneira didática e nós precisamos devorar esses livros. Além de vários outros teóricos. Além de vários outros teóricos. Eles dormem com o livro de Paulo Freire debaixo da cabeceira deles. Nós temos que ler também Max Weber. Eu quero terminar deixando aqui a citação de Max Weber, que diz o seguinte, em uma sala de aula, a palavra é do professor e os estudantes estão condenados ao silêncio. Imponha circunstâncias que os alunos sejam obrigados a seguir os cursos de um professor, tendo em vista a futura carreira e que ninguém dos presentes a uma sala de aula possa criticar o mestre. É imperdoável a um professor valer-se dessa situação. é imperdoável a um professor valer-se dessa situação para buscar incutirem seus discípulos as suas próprias concepções políticas, em vez de lhe ser útil como é de seu dever através da transmissão de conhecimento e de experiência científica. Diz Max Weber, não podemos aceitar que os professores tomem o lugar da família. Escola ensina! Família educa! Deus abençoe a todos! Fora, Pimentão! Fora! Fora, Pimentão! Fora! Fora, Pimentão! Fora! Com a palavra o nosso deputado Márcio Santiago. Senhor presidente, senhores deputados, vereador, senhor vereador da Câmara Municipal, Orlei, público presente, e a todos que nos assistem pela TV Assembleia, mais uma vez nós somos aqui pegos de surpresa, na verdade, conhecer com essa palavrinha, como disse o nosso colega Léo Portela, mais essa pegadinha do termo gênero. E isso tem nos perseguido há alguns anos. Nós que somos de família, temos família, e eu tenho duas filhas, gêmeas de cinco anos de idade. E a primeira vez que eu ouvi falar desse termo, e quando eu passei e identifiquei, descobri o que era, se tornou asqueroso para mim. Porque você imaginar o que essa turma quer para a nossa família é inimaginável. Nós não podemos permitir isso de forma alguma, temos sim que nos manifestar como família, e muitos nos taxam como intolerantes, mas na verdade intolerantes são eles em relação à família, em relação a nós, famílias. Eles não toleram, na verdade, a constituição que Deus nos deu, a primeira em Gênesis, com Adão, com Eva, Caim, Abel, não é isso? E a semana passada eu ouvi um relato que para mim foi a gota d'água de uma amiga que foi no shopping fazer compras. Ela, com a filha de sete anos de idade, colega das minhas filhinhas, e ela chegando para escolher as peças de roupa, a moça, a vendedora, naturalmente, ah, nós temos aqui o setor aqui masculino e feminino. E duas pessoas, duas mulheres que estavam perto, você não pode fazer isso. Onde você está com a cabeça, você não pode fazer e induzir essa criança a escolher a sua, ela tem que escolher aqui, o que ela quer, se ela quer vestir roupa de menino ou roupa de menina, isso não cabe a você decidir por ela. Então, são pessoas que querem nos impor, né, uma situação que eles vivem, que eu respeito, que vivam na casa deles, que vivam no nicho deles, que vivam a vida deles, sem colocar e nos impor com ela abaixo, essa ideologia asquerosa de gênero e que nós não iremos permitir. Nós, como família, sou pastor evangélico, há 36 anos sou evangélico e há 10 sou pastor. Mas aqui eu não estou falando só em nome do público evangélico, não só em nome do público cristão, mas temos família, homens e mulheres que estão aí fora e que precisam das nossas vozes aqui dentro, os representando como família, a constituição, aquela primeira família que Deus constituiu, homem, mulher e filhos, filha e filho. Então esse é o nosso objetivo aqui e iremos lutar para que esse termo gênero saia o quanto antes e que isso pare de nos rodear, né, que hora ou outra vem essa política de, agora vem no BNCC, uma hora vem no plano estadual de educação, as câmaras municipais em todo o estado e no Brasil inteiro, é uma perseguição absurda, como disse o Léo Portela, vem para cá, bate em tambor, né, nos ameaça, nos chama de intolerantes, nos chamam aqui de todo tipo de nome, mas não nos respeitam, não nos respeitam a nossa família, família mineira e família brasileira. Então o que nós pedimos aqui, e aqui está a manifestação disso, né, centenas de homens e mulheres que vieram aqui com audiência às 16 horas lutar pelo direito de ter sua família, a constituição da sua família e isso nós iremos lutar até o fim. Doa a quem doer. Doa a quem doer. Que Deus abençoe a todos nós, nos dê sabedoria e discernimento para que nós continuemos aí nessa luta pela nossa família. Deus abençoe vocês. Quero registrar a presença do vereador Fernando Borges, vereador de Belo Horizonte, da Marilda Portela, mãe do nosso deputado Léo Portela, vereadora também aqui em Belo Horizonte, do vereador doutor Cristiano de Oliveira, acompanhado da sua esposa Geisa de Oliveira, vereador de Matheus Lemos. Muito obrigado pela presença. com a palavra o nosso professor universitário Felipe Neri. Boa tarde a todos. eu agradeço o convite, quero cumprimentar todos da mesa, especialmente Raimundo também, que hoje já passamos os dias juntos também, uma alegria estar aqui. O tema, ele é bastante complexo, já faz algum tempo que nos dedicamos a tentar entender, com o objetivo justamente mostrar à família brasileira que nós estamos num momento pelo qual ou nos manifestamos ou nós vamos ter grandes problemas. E quero justamente dividir então a minha fala em dois momentos, já que o deputado aqui citou sobre a questão da centralização, acho que é importante mostrar isso, porque o problema é que em novembro nós teremos uma base homologada, ontem saiu notícia, nessa notícia o Conselho Nacional diz que pode ou não acatar ou acolher aquilo que foi falado nas audiências públicas, que foram apenas cinco em todo o Brasil e que se tratou de todos os temas ligados à base, fato que pode não atender a nenhuma solicitação nossa. Eu fico muito feliz de ter uma audiência aqui justamente porque nós estivemos nas audiências públicas que ocorreram e isso não saiu na mídia. Manaus, Recife, Florianópolis, São Paulo e Brasília, praticamente 100% das pessoas que estavam dentro eram contra a base e falaram claramente contra o gênero. No entanto, o Conselho Nacional, exatamente semana passada, disse colocar um nome social para crianças de Fundamental 1, Fundamental 1 e Fundamental 2. Ou seja, ele simplesmente não ouviu nada do que ocorreu dentro dessas audiências públicas. Eu já deixo isso aos deputados porque o que se sabe é que no Congresso Nacional muitos deputados não pretendem levar adiante porque dizem é um ato do Executivo e caberá a eles. Por isso quero começar justamente mostrando algumas coisas para os senhores. Primeiro porque historicamente falando já se tentou fazer o que está se fazendo aqui agora três vezes e as três vezes naufragaram. Essas três vezes em 1932 o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova encabeçado por o professor Anísio Teixeira quando viu a tentativa de se colocar a centralização da educação de Gustavo Capanema na época vai fazer isso o que ele vai fazer vai justamente se manifestar. Houve uma manifestação não apenas de um grupo de professores mas de muita gente em todo o país e aquilo foi derrubado. Em 1988 se tentou novamente um deputado adentrou com um projeto de lei projeto de lei número 1258 de 1988 onde haveria no país um sistema de educação. Os deputados então informados esclarecidos mesmo disseram que não iriam levar à frente porque percebia-se que ia ferir a autonomia das escolas dos municípios dos estados. Justamente a base curricular tem um problema não é só o gênero dentro. O fato de existir uma base é claramente uma imposição porque em todos os momentos se derrubou essa ideia autoritária de fazer uma centralização da educação. Aqui, por exemplo este livro escrito pelo então ministro de educação Paulo Renato Souza prefaciado pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso ele conta aqui na página 123 que eles tentaram fazer isso. Ele mesmo diz aqui está no livro dele escrito por ele que para evitar justamente os entraves legais e inconstitucionais aquilo que seria uma base obrigatória se tornou apenas um parâmetro curricular um parâmetro não uma lei obrigatória não era obrigatório seguir isso. E no entanto ele diz justamente o entrave estava porque feria a autonomia dos estados e municípios. O fato de terem apenas cinco audiências públicas nessas cidades que eu citei o conselho nacional disse o que? Que é justamente porque são macro-regiões eu lamento informar aos conselheiros mas Minas Gerais minha família é mineira minha mãe é de Minas toda minha família é de Minas Minas não foi ouvida Rio de Janeiro não foi ouvido Rio Grande do Sul não foi ouvido Paraná não foi ouvido nenhuma cidade foi ouvida eles disseram não mas é por macro-regiões na verdade isso é para passar muito rápido a terceira versão foi entregue no final do primeiro semestre vai homologar em novembro eles falam de ampla discussão rodando o Brasil não encontrei quase nenhum professor que disse ah eu participei da elaboração da base e de fato não participaram então as três vezes que tentaram fazer isso não foi adiante justamente porque é ilegal e inconstitucional tem que se respeitar aquilo que está previsto não só na constituição está previsto exatamente desse modo aqui menciona o artigo 211 que foi falado pelo deputado a união os estados e o distrito federal e os municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino o que é a base nacional comum curricular senhores falando de forma bem simples não como um professor e tal aqui a base nada mais é do que detalhar todos ou seja tudo que é específico de cada matéria e quem vai determinar isso justamente aquele grupo que centraliza que é o conselho nacional de educação eu li a base a terceira versão está no site dá para você baixar e ver são inúmeras ideologias presentes mas centenas muitos professores de todo o Brasil disseram olha isso aqui é absurdo ou seja eu como professor eu não tenho mais liberdade de cátedra eu vou ter que executar aquilo que está ali quem é de rede pública rede privada ou mesmo a questão da liberdade de cátedra não existe com a base curricular o que é a fundação lehmann que foi quem elaborou a base que está sendo escondida e silenciosa nisso eu fico feliz de estar sendo gravado porque eles tem que vir prestar esclarecimento no Brasil porque quem elaborou foi esta fundação fundação lehmann e aí ficam aqueles que não entendem nada sobre o assunto não digo a família mas aqueles que ficam militando não eles não querem por esses motivos na verdade nem eles sabem quem elaborou a base que foi a fundação lehmann e que tem uma visão completamente ideológica nós deveríamos parar e nos organizar e nos manifestar como mesmo disse ontem o conselho nacional quem vai decidir no final é o ministro se vai vetar ou não então é bem simples o recado inicialmente quero dizer ou seja nós podemos fazer o que está acontecendo em todo lugar no Brasil essa é a primeira audiência que o conselho não chama ou seja daqui pode-se fazer alguma coisa para pedir prorrogação para que a gente possa discutir e justamente modificar essa situação porque a lei de diretriz e bases ela diz que tem que ter uma base comum a base comum não é base específica é geral é dizer tem matemática português tem artes tem inglês não é dizer o que o seu filho aprender com os mínimos detalhes e é lógico temos o grande problema do que está dentro da base eu digo isso porque aqui tenho vários amigos que estão aqui também conhecem como foi o plano nacional estive por um ano e meio no congresso nacional justamente ali esclarecendo o que era gênero até que se retirou o gênero e depois o artigo 8º do plano municipal de educação é ali que vinha o problema o artigo 8º do PNE dizia que os estados e municípios tinham que elaborar e aprovar seus PMS mas muita gente nem sabe de onde veio essa determinação veio justamente do fórum nacional de educação anotem o nome e entrem na internet no google fórum nacional de educação vejam quem compõe o fórum nacional de educação não existe organizações de educação de respeito no Brasil ali foi só colocado militância eles colocaram no site deles eles soltaram isso que o texto deles é que seria a referência e não o plano nacional de educação a maior parte dos secretários de educação no Brasil isso praticamente ninguém fala mas as grandes cidades elaboraram seus planos e as cidades menores fizeram ctrl c e ctrl v foi só simplesmente copiando o que estava ali dentro e foi se repassando o gênero dentro mas o país se movilizou e retirou muito bem eu não sei se conseguiram colocar vai ficar ali no cantinho é isso? perfeito o que eu pedi para colocarem aqui para os senhores uma apresentação bem rápida e simples sobre essa questão de gênero porque eu sinto falta já faz bastante tempo que nós vemos falando sobre esse assunto em todo o Brasil para professores para jovens para pais para quem entenda porque muita gente ainda fala favorável quer dizer muita gente não os poucos que falam sobre gênero quando debato com eles não conseguem responder por exemplo em qual o que você está se fundamentando qual é o livro que você se fundamenta porque eu aprendi gênero na faculdade eu li gênero na faculdade e vendo o que estava no livro eu falei olha se eles mostrassem o que está no livro no livro que o aluno vai receber não a criança na universidade eu creio que realmente somente aqueles que não querem chegar na realidade é que seguiriam o que está dentro disso ali qual livro? eu vou citar os livros e se quiser depois a gente pode debater bastante aqui olha lá o primeiro livro para você primeiro livro para você não sei se conhece Judith Butler essa é o maior ícone de gênero ainda mais respeitada mais estudada veio o Brasil em 2015 esse livro Gender Trouble ou o problema de gênero e a subversão da identidade ele mostra gênero a alegação de gênero seria qual? se eu não me engano falam que é a defesa da mulher das minorias não é isso? ou uma sociedade igualitária? muito bem passa para mim a próxima só para ver o que tem no livro da Butler para não ficar no achismo pode passar para mim? pode ir ok não sei se dá para enxergar muito bem Butler diz não existe uma identidade definida uma região especificamente feminino diferenciada do masculino como tal ela mesmo vai explicar um pouquinho mais para frente e vai ficar muito claro em seu livro pode passar? a segunda frase embaixo não há identidade de gênero por trás das expressões do gênero essa identidade é performativamente constituída pelas próprias expressões tidas como seus resultados pode passar a frente? o próprio sujeito olha o que diz Butler mulher mulher não pode ser mais entendida em termos estáveis ou permanentes há uma farta literatura que mostra que há muito pouco acordo sobre o que constitui ou deveria constituir a categoria mulher rigorosamente falando não se pode dizer que exista uma mulher as várias mulheres que eu enxergo aqui não existem pode passar agora veja que interessante veja o que é interessante para Butler obrigado o sujeito o eu o indivíduo são conceitos falsos só tem realidade linguística ou seja na cabeça de Butler ela vai explicar isso em seu livro em várias das suas obras ela diz isso nós estamos diante que através da linguagem sim impõe uma identidade ela advoga justamente pela superação de uma estrutura identitária pela linguagem precisa se mudar a linguagem para se realmente reeducar a partir da escola as crianças e aí sim você educa a cada uma das crianças não a partir daquilo que a pessoa é da sua identidade que é o mais intrínseco da pessoa que é anterior a qualquer coisa não isso não se pode identidade é um problema ela diz isso as mulheres são mulheres porque justamente posam como se fossem o objetivo de Butler qual é? está ali na página não há um ou dois sexos mas tanto sexos quanto há indivíduos a proliferação ilimitada dos sexos provoca a negação do sexo como tal ou seja há uma defesa de algum sexo há defesa da mulher há defesa de alguém na verdade passa para a próxima para mim vamos à prática da implementação de gênero eu não sei quem conhece o caso famoso a loira aqui é Rhonda Rousey lutadora de UFC ela deu uma entrevista está na internet isso é um print ela disse que não lutaria com o Fallon Fox o Fallon Fox é o rapaz solicitou ao UFC o direito de lutar na categoria de mulheres porque ele disse bom segundo segundo a hipótese de gênero eu nasci biologicamente homem mas não me sinto homem eu me sinto mulher solicitou o UFC deu o direito ele lutou está ali toma nota para ver a luta na internet Tamika Brentes que está ali Fallon Fox vai lutar com Tamika Brentes que não dura três minutos na luta tem sete pontos na cabeça e uma fratura séria nos olhos alguém poderia dizer sim mas o UFC é algo violento sim entre dois homens ou duas mulheres entre um homem e uma mulher creio que seja mais violento por uma questão fisiológica ela deu uma entrevista nessa entrevista ela então diz que no clinch em que os lutadores ficam agarrados não conseguia fazer absolutamente nada bom coisa simples porque Fallon Fox ele se sente assim só que ele não conseguiu comunicar para as fibras musculares dele para a potência física dele para os hormônios para tudo aquilo que é próprio do ser humano só a questão não tem discriminação nenhuma você pega o maior velocista de 100 metros homem e mulher o de homem ganha por uma questão fisiológica o problema é quando a gente quer colocar isso na prática e aqueles que militam dizem assim mas o senhor é contra o direito de Fallon Fox eu falei na verdade o que você está mostrando é que você não quer o direito daquela que perdeu cadê o movimento de defesa das mulheres da mulher que disse cadê aquela que lutaria por Tamika Brentes que falou eu não queria lutar é um contrato do UFC tenho que lutar Ronda Rousey não lutou porque justamente era campeã e falou não luto aí veio um lutador de peso pesado Mitrione e disse o que ele disse exatamente assim bom isso é uma vergonha é um homem que não ganha de homens vai lutar contra a categoria de mulheres para ganhar dinheiro foi suspenso foi suspenso por falar isso publicamente falar a realidade falaram justamente a realidade o problema eu baixei aqui eu entrei na internet eu não sei se dá para colocar ali tem um vídeo aqui não dá para ver será estava nesse computador acho que não na verdade eu queria mostrar aqui um videozinho que tem aqui de uma professora Berenice Bento é uma das feministas mais respeitadas no Brasil ela estava no seminário queer em São Paulo e ela nesse vídeo vou deixar o vídeo já que talvez não dê para colocá-lo nesse vídeo a professora Berenice Bento diz claramente a mulher ela não existe é um símbolo e como todo símbolo autoritário falou mas nós usamos desse símbolo isso é público e está na internet se colocar seminário queer e colocar não existe mulher desse jeito no youtube você vai ver a professora falando isso e é grande líder do movimento feminista ela está respondendo a um questionamento e diz usamos desse símbolo para avançar numa agenda só que ela diz assim que ela discorda disso que é enganar dizer que vai lutar pela mulher e na verdade não vai ela é mais radical ela disse não nós temos que dizer a mulher você não existe essa é a verdadeira luta ela diz claramente isso que é superação é o essencialismo estratégico que deve ser superado o que é o essencialismo estratégico para ela é usar de uma estratégia de falar que a mulher existe os grupos falam isso ah perfeito dá para soltar o vídeo você para com um minuto para mim é algo tradicional nessa posição ela é a próxima posição queer não é diferente da noção de essencialismo estratégico é uma excelente questão essa é uma discussão que nós temos tido um embate fortíssimo e que tem delimitado o campo quer dizer como utilizar o essencialismo estratégico quer dizer você sabe que não existe mulher que é um símbolo e como todo símbolo é unitário é autoritário é impositivo mas a gente usa esse símbolo mulher para construir uma agenda unificada de luta e a partir daí avançar em uma determinada agenda pode parar estou pedindo só parar por causa do meu tempo quero usar ainda pode voltar para a apresentação como podem ver é uma professora famosa inclusive entre os meios feministas Berenice Bento e estava com Butler nesse seminário queer e ela e ela vai dizendo claramente ou seja não há mulher uma pergunta básica para quem que é de direito eu conheço vários aqui são do direito se há defesa de alguma coisa que não existe porque o que eu saiba você não tem como defender alguma coisa que não existe se o mulher não existir quero mostrar um outro detalhe simples aqui isso eu acredito que vocês conheçam porque ocorreu em BH pela primeira vez já faz anos que eu conto do caso daqui de BH aqui é o Diário Oficial da União dia 6 de março de 2015 falando dos banheiros de gênero pode passar para frente ah perdão tem aqui tem aqui eu vou só passar eu não preciso contar essa história porque eu sei que todos conhecem aqui o que talvez não conheçam é esse estudo muito bem o banheiro de gênero foi aplicado foi aplicado em alguns lugares a questão é bem simples viajando o país em umas escolas de interior uma menina de 8 anos vai ao banheiro com 3 rapazes 13, 14, 15 anos e quem pode garantir realmente a integridade física daquela menina no tal banheiro uma vez eu estava em Guarulhos debatendo com uma professora de gênero que não conseguia citar um livro e não conseguia citar nenhum dado e disse que tinha doutorado em gênero aí ela ela falou assim professor o senhor pode garantir o senhor pode garantir que tenha estupro eu falei posso tem dados querida você que não tem está aqui olha Conselho Nacional Sueco de Prevenção ao Crime a Suécia foi o primeiro país que aplicou o gênero no mundo e os dados dos estudos não de uma ONG mas um dado governamental mostra que de 1975 a 2014 se tinha ali 421 estupros em 1915 6.620 em 2014 o Fantástico que só fala a verdade ele disse assim ele disse que a Suécia é o melhor país para viver na Europa interessante a Suécia pelos dados mostram que é a segunda capital de estupro a mulher não tem defesa porque gênero foi aplicado nas escolas chamadas egalias são as escolas de gênero os banheiros foram aplicados foi justamente onde se colocou a estratégia de tirar as cores porque o azul está muito ligado ao homem o rosa muitas mulheres e tal não podia brincar com o brinquedo próprio enfim eles aplicaram toda essa questão mas os dados mostram e os estudiosos são apenas professores universitários foram vendo o que está acontecendo há uma violência e cada vez maior justamente na Suécia como eu tenho pouco tempo vou só correr aqui aqui só para poder mostrar que apesar do Brasil ter problema de educação e muito sério o que faz o executivo do nosso Brasil ele faz o seguinte ali era ministro Renato Janini ele baixou através de uma portaria comitê de gênero obrigando os professores de qualquer área a ter que aprender gênero ou seja você não tem que melhorar como professor para o aluno na verdade você tem que aprender gênero Conselho Nacional ali nota técnica 24 de 2015 eu estou deixando todo esse material para os senhores aqui essa nota técnica curiosa porque na nota ela começa dizendo que há toda uma base científica eu acho que nenhum deles leram um único livro de gênero porque John Scott Butler Jagger todas as grandes dizem nós não queremos provar nada e o Conselho Nacional fala a ciência está com a gente não a ciência não está com você porque justamente aquelas que forjaram essa política disseram não nós não queremos provar nada nós não usamos da ciência nem ciência jurídica nem nada eu vou passar aqui rapidamente só para poder mostrar aqui tem a nota eu vou deixar para os senhores o senhor Helena Araújo Filho era coordenador do Fórum Nacional de Educação não sei se ele permanece ele diz está escrito no site ele diz que o texto dele esse texto que saiu do Conai esse ia ser a referência para a questão de gênero só para ir finalizando vi meu tempo ali enfim ali as várias formações que nós professores temos que passar quem está na rede pública especialmente secretaria secretaria dentro do MEC que garante os materiais para subsidiar o professor doutorado e depois vai chegar lógico na ponta para as nossas crianças os colégios que vão aplicando isso muda da linguagem mas o que eu queria mostrar é justamente isso daqui para a gente finalizar espera aí só um minutinho aqui a escola é galha já que eu tenho um minutinho apenas eles dizem o seguinte que eles eles não gostam que fale isso eles falam assim olha nós estamos preocupados e nós respeitamos a família nós também temos família interessante o resultado não mostra isso espero que prestem atenção porque se não estão sabendo a deputada Maria do Rosário acho que todo mundo conhece todo mundo conhece essa senhora não conhece? exato a deputada Maria do Rosário solicitou em regime atenção atenção isso hein ela solicitou em regime de urgência ou seja uma tramitação muito mais rápida do que o comum ao Congresso Nacional para a aprovação de uma lei através do processo de lei crime de ódio de racismo na questão de gênero por que ela quer fazer isso? crime de ódio e de racismo pela questão de gênero então na verdade ela pensa que todo mundo é burro que ninguém lê então assim aqui mostra o porquê a Alemanha foi quem aprovou primeiro o gênero depois aprovou educação sexual obrigatória aprovou gênero e aprovou no código penal um dispositivo para punir quem então discriminasse de gênero este casal dois discriminadores porque a sua filha faltou duas vezes na aula de educação sexual obrigatória o policial o vídeo está na internet eles são muito conhecidos na Alemanha simplesmente foi lá para dar a multa e ele fala não, não vou pagar estado democrático ele pensa diferente de mim eu respeito ele deveria me respeitar o policial leva ele até a delegacia ele insiste em não pagar e é preso por causa disso sem famílias já com vários problemas na Alemanha e termino dizendo o Canadá dois meses atrás aprovou uma lei aprovou uma lei qualquer família que se negar a que o filho aprenda orientação sexual em gênero nas aulas tem a guarda perde a guarda dos seus filhos a senhora Maria do Rosário a senhora Maria do Rosário só está seguindo uma agenda que está sendo implementada em vários lugares aconteceu isso na Alemanha fizeram isso na Suécia fizeram no Canadá e ela então quer fazer isso tramita no Congresso Nacional e eles querem fazer isso termino dizendo a BNCC a sua estrutura além de legal inconstitucional e além de todos os conteúdos ideológicos que não dá tempo de explicar aqui tem a questão de gênero e a questão de gênero é simplesmente um instrumento uma ferramenta assim diz Butler política e sim porque ela disse isso ideológica que não acredita que existe uma realidade mas que reconstrói a realidade ou seja eu não estou vendo que isso aqui é um celular para ela não não existe realidade depende de como você vê a realidade você constrói e desconstrói então sinceramente eu espero aos deputados que do relatório e a gente já fez isso no Congresso Nacional vem fazendo isso há muitos anos em todo o país tentamos junto ao Conselho Nacional mas ele não vai acolher com certeza que possamos nos manifestar junto ao Ministro da Educação para que possa vetar e já que eu já percebi vários dos rapazes aqui que gostam de gênero desculpe a provocação a hora que quiser chamar o pessoal me conhece bastante em São Paulo só que vai ler primeiro os livros de gênero e depois a gente vem conversar para de repente ver se conhece mesmo o gênero porque de fato eu pelo menos tenho dedicado os meus últimos 12 anos de vida a dizer que isso aqui não vai entrar no Brasil e a gente tem trabalhado para isso não vai entrar no Brasil Com a palavra, Elvia Alvim Freitas Brito, pedagoga. Boa tarde à mesa, boa tarde a todos os participantes, pais, professores, pedagogos, líderes. Eu estou aqui representando a AESEP. A AESEP completou 20 anos, é a Associação de Escolas Cristãs de Educação por Princípios. Nós estamos trabalhando com educação por princípios, eu, pessoalmente, desde o ano de 1988. E como a AESEP, nós temos 20 anos. Estamos com algumas escolas aqui que são associadas. Se tiver outra, se manifeste. Colégio Batista Getsemane, Alfa Kids Contagem, Colégio Cristão Verde, Missão Verde, Cresce Oasis da Igreja Batista da Lagoinha. Temos mais 106 escolas associadas. E a minha fala, eu posso ousadamente e também humildemente falar, complementando ao professor, eu quero colocar de uma maneira pedagógica. Eu 22 anos fui coordenadora pedagógica. 22 anos como coordenadora pedagógica. Nesses 22 anos como coordenadora pedagógica, o meu foco sempre foi currículo. A elaboração de currículo para a escola. Uma boa escola deve ter um bom currículo. Todo pai deveria poder chegar na escola e falar, antes de fazer a matrícula, eu quero ver o seu currículo. O currículo aqui entendido como elenco de conteúdos que vão ser ministrados aos alunos, nos quais os professores são treinados para falar dentro da sala de aula. Então, eu quero falar em uma linguagem, como fosse para pais e também professores, o que é o currículo? O currículo é a pista de corrida onde a escola vai andar. O currículo, ele nos fala sobre o que ensinar, mas não para só nisso. É para além disso, por isso que eu podia dizer, é para além da ideologia de gênero também. O currículo, ele deveria, na elaboração, conter o que trabalhar, como trabalhar, que é metodológico, e a razão, que é a filosofia, variado aí com a ideologia. Não somos infantis ao ponto de dizer que a educação pode ser neutra. Nós sabemos, você, como professor, quando está dentro da sala de aula, a carga que você traz, quem aqui está lecionando, já lecionou, sabe da importância que tem para o aluno sobre quem está ministrando a aula. E uma das coisas em relação a essa base que nós estamos falando, eu quero falar para além da ideologia de gênero. Nós, como escolas cristãs, estamos sendo já, as coisas já estão acontecendo, não foi nada homologado em novembro, mas todos nós já sentimos, nós estamos sendo prensados em relação ao projeto político-pedagógico das nossas escolas. As nossas escolas, elas têm liberdade, como escolas confeccionais, de colocarem o que elas acreditam, o que elas confessam crer. E nós já estamos sentindo várias escolas, chegam para nós, que estamos na liderança da ECEP, falam, olha, isso não passou, eles querem que tirem isso. Porque o que se entende hoje? Um país precisa de ter uma base? Precisa de ter um referencial? Creio que sim. Um elenco de conteúdos que mostrem em termos de o que é elementar, o que é fundamental, o que é principal. O mundo hoje é tão cheio de conhecimentos, será que lá no MEC não tem ninguém que pode procurar? O que em matemática é fundamental? O que em física é fundamental? O que na alfabetização é importante? Esse seria o papel do Ministério da Educação. Mas, da maneira como nós vemos registrado, eles chegam ao detalhe, como disse o professor. Eles mostram o como e o porquê. Eu quero dar só um exemplo aqui. E outra coisa que nós temos que tomar muito cuidado, nós já perdemos muito tempo. Uma assembleia como essa, em Minas Gerais, que seja multiplicadora em outros estados. Porque nós já perdemos muito tempo. Mas ainda há esperança. Sempre há esperança. A Base Nacional Curricular, na página 7, fala, é um documento de caráter normativo, que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais, tanto para a escola pública, quanto para a escola particular e para a particular confessional. Isso vai chegar à porta de todo mundo. E uma entrevista que eu vi de alguém representando o MEC, há pouco tempo, numa revista da Nova Escola, fala, não, a base não é sinônimo de currículo. Já, e é sim, você vai ver, cada habilidade, cada competência, ela é colocada, só falta falar como o professor tem que falar. Um exemplo disso, vamos imaginar, no conteúdo de ciências, no oitavo ano, nós vamos trabalhar a sexualidade humana. Nas nossas escolas, trabalham? Trabalhamos como conteúdo. Sexualidade humana. Mas olha como vem a orientação. Na página 301 do documento. Selecionar argumentos que evidenciem as múltiplas dimensões da sexualidade humana. Biológica, sociocultural, afetiva e ética. E a necessidade de respeitar, valorizar e acolher a diversidade de indivíduos. Sem preconceitos baseados nas diferenças de gênero. Olha novamente aí como diz a pegadinha. Então, sexualidade humana é conteúdo de ciências? Todos concordam? É. Mas nós precisamos dessa orientação para um professor? É fazer deboche de um professor. Que ele precisa ser orientado, depois de frequentar a universidade, que ele precisa ser orientado dessa maneira? Selecionar argumentos que evidenciem as múltiplas dimensões da sexualidade humana? Aí o que acontece? As escolas perdem. Nós estamos... Essa luta agora, gente, ela vai passar para uma outra fase, se concluir dessa parte. Que é o quê? A implementação. A implementação. Mas a gente já pode dizer, de uma forma ou de outra, como dizem Minas, o leite está derramado em alguns lugares já. A coisa já acontece. Então, a ECEP, ela se posiciona desta maneira, a liberdade, que como escolas particulares, como escolas públicas, como escolas comunitárias, como escolas confeccionais, nós queremos ter a liberdade de fazer o nosso currículo, de orientar os nossos professores dentro da confissão cristã que nós abraçamos. Obrigada. Bem, eu quero agradecer a vocês e pedir licença, porque também vou sair com o coração partido, porque eu tenho uma audiência lá na cidade administrativa, mas vou passar para o nosso deputado Vanderlei Miranda, que talvez seja até melhor do que eu. mas dizer para vocês, sou membro da comissão, estou junto, voto com vocês, voto com a família e defendo a família. Obrigado. Eu agradeço, presidente, e assumindo aqui a presidência dos trabalhos, e, na verdade, a única coisa que eu tenho que fazer aqui é manter essa ordem de inscritos na fala e, depois da fala de cada um, nós vamos passar a parte dos oradores inscritos. e, para aqueles que quiserem formular alguma pergunta para a mesa aqui, dirigir alguma pergunta para qualquer um dos que já falaram ou que ainda vão falar, eu até só pediria que que você elaborasse os questionamentos que você tem ou as dúvidas após ouvir as pessoas, porque, de repente, a sua resposta poderá vir numa das falas dos oradores inscritos. Eu vou passar a palavra ao doutor Joel Gomes Moreira Filho, ele é presidente da Comissão da Criança e do Adolescente da OAB Minas Gerais. Deputado Anderley Miranda, na sua pessoa, eu cumprimento a mesa diretora dos trabalhos, senhoras e senhores, senhores pais, senhoras mães, senhores educadores, a minha fala aqui é no sentido de a gente esclarecer qual é o papel de cada uma das instituições nesse universo que a gente está trabalhando. nós temos um papel que é reservado à escola. A escola tem o seu papel, a família tem o seu papel, o governo tem o seu papel, e qual é o contexto e a função de cada uma dessas instituições na formação da criança e do adolescente. Eu represento uma instituição que é a Ordem dos Advogados do Brasil, sou professor há muitos anos, há mais de uma década, e tem uma preocupação muito grande. Hoje, você recebe na faculdade e na universidade alguém que tem um preparo, talvez, insuficiente, um preparo formal insuficiente, ou seja, ele sabe pouco português, ele tem pouco conhecimento geral, ele sabe pouca matemática, ele sabe pouca física. Será que a escola está cumprindo realmente o seu papel? e aí também questionaria a nossa sociedade e a carapuça, não posso tirar a minha carapuça, porque também sou pai, também tenho família, também sou filho, sou filho de uma mulher e a gente tem que valorizar as nossas mulheres e falar que a mulher não existe, é a mesma coisa de você falar que você quer igualdade, mas aí o negro não existe. Ora, tenha paciência e dentro dessa colocação de cada uma das instituições tem o seu papel, eu vejo que essa questão da base nacional comum, ela tem sido debatida no Brasil há algumas décadas, mas não pelo mesmo motivo, porque lá na década de 30, o Brasil não é um Brasil, o Brasil são vários Brasis, vários Brasis com culturas locais e não há que se falar que o Pará é igual o Rio Grande do Sul e a gente não poder pegar essa cultura local e estar sempre referenciando a nossa criação dentro da cultura dos nossos antepassados, das nossas famílias, das nossas instituições. E no papel que a minha instituição se encontra é o papel de defesa da lei, é o papel intransigente de defesa, inclusive da Constituição. E como é que essa lei é feita? Essa lei, ela sofre uma pressão numa equação de fatos, normas e valores, eles vão estar se interrelacionando, de tal forma que se um desses elementos ou os fatos modificarem substancialmente ou a norma se modificar de uma forma que ela era de um jeito e ela fica de outro. Ou os valores da nossa sociedade se modificarem, ela vai trazer uma modificação nesses outros elementos. Eu acho que é hora da gente, enquanto sociedade, se manter bastante vigilante. Porque qual é o objetivo de falar que não, essa questão da ideologia de gênero, que não existe homem e não existe mulher e haver essa desconstrução? Alguma coisa tem que estar por trás disso. Não faz sentido isso ser por nada. Nós precisamos pensar um pouco atrás do que que tem atrás dos fatos que estão acontecendo e dessa tentativa de modificação dos nossos valores. Valores não mudam de um dia para o outro, de um ano para o outro e às vezes de uma década para o outro eles mudam de gerações para gerações. Então, nós precisamos pensar, é o consumo? tem muita gente falando que isso está focado no mercado de consumo, tem muita gente que está falando que isso tem outros viés, mas a grande preocupação, deputado Vanderlei, da instituição que eu represento e gostaria aqui de agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês é a defesa da lei. E quais as leis nós faremos? Porque nós vamos ficar presos na lei. Acho que foi o colega que falou, olha, na Alemanha o casal não seguiu os preceitos legais, não concordou em pagar a multa e houve o caso de restrição de liberdade, aliás, vários casos. É isso que a sociedade brasileira quer para ela? É essa intransigência porque você não reconhecer o outro você é intransigente. Agora, você ser obrigado às vezes a seguir a mesma cartilha do outro estão sendo intransigentes também com você. Popper tem um grande estudo sobre isso, será que nós não temos que repensar? Esse é o momento, porque se a gente não se manifestar agora, a legislação vai mudar, e aí nós não temos amparo legal, e aí nós vamos nos socorrer onde? Um Estado que não socorre-se da lei, que não tem a lei para ele e para a população, não é um Estado democrático de direito, porque o Estado de direito é aquele que o Estado obedece à lei e que a sociedade obedece à lei. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui, deputado Vanderlei, e deputado Leonardo, e nos colocar à disposição em defesa da legislação, em defesa da Constituição e em defesa da família. Muito obrigado. Agradeço, doutor Joel, e nós temos muitos inscritos para falar e ainda temos que ouvir os interessados do nosso auditório. Então, eu pediria que, na medida do possível, aqueles que tiverem condição, não é uma exigência, é um pedido e, na medida do possível, que a gente pudesse trabalhar a questão do tempo para que pudéssemos ouvir todos e, principalmente, a razão dessa audiência que são vocês, que alguns, imagino, deixaram o trabalho hoje ou outras atividades para vir aqui, não é? E não haveria sentido de não dar a vocês vez e voz. Bom, a próxima pessoa a falar é o professor Cleverson Fernando Lino Batista, professor de filosofia. Boa tarde a todos. Boa tarde ao presidente da mesa. Os demais deputados presentes, a mesa técnica. Meu nome é Cleverson, sou professor de filosofia e, como vocês podem ver aqui, estou representando a elite branco-opressora. Exatamente. É. Geralmente, essa forma de rotular é interessante que foi sempre a, digamos assim, a bandeira de certos movimentos. E, agora, quando conseguem certa liberdade, aí são eles a rotular. Então, eu não vou fazer análises lógicas sobre isso. analisando a Base Nacional como um curricular, devemos tentar compreender não apenas o texto da versão que encontra disponível, mas nem mesmo o histórico de contribuições durante esses vai fazer três anos e as críticas que têm sido feitas. O que deve-se buscar, e é isso que pretendo fazer, é investigar o pano de fundo por trás do texto da base. Então, nesse sentido, eu vou buscar dois eixos de reflexão. O primeiro, uma análise sobre a teoria crítica, a noção de crítica, presente bastante forte no documento, e o outro, a noção de engenharia social. Então, o primeiro ponto, quando se fala de educação crítica, e aqui eu vou ler, a maior parte das pessoas, inclusive professores, pensa se tratar somente de uma busca empreendida pelo aluno e supervisionada pelo professor, com o intuito de analisar informações e conteúdos de forma bem fundamentada e articulada, conseguindo, no fim desse processo, internalizar o que se aprendeu, debatendo com profundidade o assunto em questão e tendo meios de agir com base nisso. Então, é a definição de crítica. No fim desse processo, o aluno seria capaz de oferecer uma opinião bem abalizada e com critério. no entanto, não é bem assim. E é aí que mora o perigo. Quando você analisa conceitos somente pelo que estão no dicionário e não pela prática desses conceitos ou a prática que esses conceitos geram. Então, se buscarmos averiguar com mais atenção o sentido do termo crítica, que aparece 46 vezes no documento, que tem 396 páginas, com variadas nuances, perceberemos que há, em primeiro lugar, um distanciamento entre o que é crítica e como ela se manifesta na prática cotidiana de sala de aula. E, segundo e mais importante, a influência da teoria crítica. Nesse primeiro aspecto, não devemos excluir a presença da crítica, mas é preciso questionar a ideia de crítica, como vetor da educação básica. A crítica é um dos últimos passos na formação intelectual e deve ocorrer quando houver maturidade suficiente para tal. Nesse sentido, deve-se privilegiar, nessa etapa de formação, a aquisição de uma cultura literária e a apreensão de elementos básicos das operações matemáticas, de ciências, de humanidades, em estreita conexão com a formação do imaginário literário e artístico. Desconsiderar essa dimensão da aprendizagem, partindo prematuramente ao questionamento de tudo e de todos, atitudes próprias da crítica, da teoria crítica, estaremos causando confusão e não aprendizagem. Então, eu gosto muito de ilustrar com um fato em sala de aula, que às vezes eu chego no primeiro ou segundo ano no ensino médio e vou trabalhar silogismo categórico e falo o seguinte, o termo maior é o predicado da conclusão. O aluno olha para mim e fala assim, o quê? Predicado? Básico, gramatical, simples, sujeito, é predicado. Nós temos alunos e não é da rede pública apenas, mas a rede particular que chega no primeiro ano do ensino médio e não sabe distinguir numa oração quem é o sujeito e quem é o predicado. Então, a gente tem que fazer um retrabalho ali. É interessante, a gente inferir essa ideia que está no texto do Pascal Benadam, Maquiavel Pedagogo, ou o Ministério da Reforma Psicológica, e ele fala o seguinte, isso não é gratuito, isso é feito intencionalmente. Então, abro aspas, embora o tempo, o espaço e o movimento sejam, desculpa, espera, 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 o celular, às vezes, nos complica, mas eu tenho aqui o livro, é melhor, impresso, às vezes, página 13. Ademais, o nível escolar continuará decaindo, o que, aliás, não surpreende, já que o papel da escola foi redefinido e que sua missão principal não consiste mais na formação intelectual, e sim na formação social das crianças, já que não se pretende fornecer a elas ferramentas para autonomia intelectual, mas antes, se lhes deseja impor valores, atitudes e comportamentos por meios de técnicas de manipulação psicológica. Com toda nitidez, vai se desenhando uma ditadura psicopedagógica. Então, como eu disse, esse processo não é gratuito, mas está intimamente relacionado com o segundo aspecto que eu gostaria de mencionar, a saber, a presença maciça da teoria crítica nos meios educacionais, mesmo que nem sempre essa presença seja percebida com clareza, está nas entrelinhas, e isso já foi previsto. A teoria crítica oriunda da escola de Frankfurt promoveu uma verdadeira revolução linguística, como podemos constatar, quanto ao uso do próprio termo crítica, como também promoveu uma verdadeira revolução comportamental. Essa mudança de paradigma no próprio conceito de educação escolar é assim apresentada, como eu já mencionei, pelo Pascal Benadam, como uma obra intencional de engenharia social. Acompanhando uma das características da teoria crítica, segundo a qual não se deve conhecer o mundo, mas transformá-lo, e aqui eu pego uma ideia do Chesterton, ele fala o seguinte, a gente transforma o mundo pela vontade e não pela lei. E a ideia desses movimentos, a ideia de todo esse projeto que, pode falar globalista, você pode falar o que for o nome, existe esse projeto, ele busca empreender, digamos assim, um controle mental. Então, essa que é a ideia. A teoria crítica, então, ela propõe uma verdadeira revolução linguística. A noção de transformar o mundo, que eu falava do Chesterton, ele diz o seguinte, a lei, e a gente tem percebido isso, ela tem uma função, nesse caso, meramente externa ao indivíduo, e você não muda nada, somente por uma via externa. Não é na canetada que eles vão fazer com que as pessoas tolerem as outras pessoas. É modificando uma estrutura da vontade, e isso parte da pessoa. É algo que é espontâneo e não obrigatório. Eu não amo ninguém por obrigação. Pode-se dar um mandamento de amar, mas a dimensão da vontade e da razão como sinergia do espírito humano, como diz Bruno Snell, é presente nisso. E isso é esquecido. A outra noção é a noção de educação como ato político. Lembrando aqui que não se trata da política em seu sentido clássico proposto por Aristóteles, que afirmava ser um homem e um zoom politicom, ou seja, um ser vivente que habita a polis. Trata-se, na verdade, do sentido moderno em que a política é vista como uma relação de poder e mais tarde transformada em política partidária. Por isso, não é inocente a afirmação de Paulo Freire de que a educação é um ato político. Faltando somente mencionar que não se trata da velha e boa política de matriz aristotélica, mas da política como pensava Maquiavel, aliada, evidentemente, à tradição marxista de que faziam parte tanto os adeptos da escola de Frankfurt quanto o patrono da educação nacional, Paulo Freire. Essa tradição vem dando mostras práticas desde então de que a política está necessariamente a serviço da revolução, o que faz dela, da política, não somente, não um meio para alcançar um fim, que é a vida na polis, como diria Aristóteles, que era visando o bem comum. a política visa tomar o poder e coloca os alunos como cobaia dessa tomada de poder. Então, você pode ver alunos que entram na universidade com uma ideia, vou formar, vou ser um bom médico, vou ajudar a sociedade, ajudaria muito mais se eles formassem um bom médico mesmo, e não uma revista revolucionária que não sabe nem ler, não sabe identificar o predicado numa oração, mas sabe dizer o que é melhor para o mundo todo. Essa tradição, então, ela vem dando mostra dessa intolerância. Essa posição deles explica muito porque alguns setores existem, tanto, a busca do mínimo de neutralidade no ambiente, não haver um mínimo de neutralidade no ambiente escolar, afinal, seria educação um ato político, logo em via de promover a revolução, ainda que a revelia das instâncias democráticas, como se estivesse falando em nome da própria democracia. Tal procedimento, infelizmente, tem sido utilizado no processo da Base Nacional Comum Curricular, e é por isso que estamos aqui hoje. Por último, volto ao que disse no início, que intitula a minha fala. A Base Nacional Comum Curricular é o resultado de políticas de engenharia social. Há um ditado muito interessante, aqui em Minas, a gente comumente fala, de boas intenções o inferno está cheio. Concordo que haja muitas intenções retas ao se projetar à Base Nacional, mas isso não basta. A intenção de melhorar a educação é louvável e necessária. Eu mesmo dependo disso para trabalhar. É terrível, é triste você presenciar com isso em sala de aula. No entanto, não devemos confundir as coisas e abrir mão da ordem social espontânea nos dizeres de Hayek, que emana da população, e ceder a burocratas e tecnocratas o monopólio de escolher uma nova ordem social moldada em escritórios confortáveis. É a revelia do que as pessoas comuns consideram melhor para si mesmas dentro dos valores e tradições que desejam para suas vidas. Uma agenda impositiva desde fora não é a melhor forma de melhorar a educação. Esse é um pensamento absurdamente elitista, travestido num eufemismo que brota com facilidade da boca de comandantes de regimes totalitários. Democracia popular. Por último, gostaria de dizer que as crianças não são cobaias de experiências sociais. Gostaria de agradecer a todos a presença, além de professor, também sou pai, um filho e uma por vir. e a gente se preocupa realmente com esse processo. Porque é muito interessante falar contra o preconceito. Ah, eu sofro preconceito e tal, mas praticar com os outros? Chega em casa e você está achado de fascista, está achado... Tem gente que fala de racismo e fala preto de alma branca. Por quê? Negros e quem quer que seja não podem pensar diferente? Tem que ser de esquerda? Tem que rezar a cartilha marxista? Eu sou livre. Minha família é livre. Vou educá-los... Vou educá-los nos valores que formaram a civilização ocidental e que permitem que divergências aconteçam e a gente pode frequentar o mesmo espaço. Não aconteceu isso na União Soviética, não acontece isso hoje na China ou na Coreia do Norte. Em Cuba, em Venezuela, principalmente, aqui do lado, né? Então, gente, do meu filho, quem sabe o melhor para ele sou eu. Do meu filho, cuido eu. Agradeço ao professor Cleverson pela sua exposição. o próximo orador que vai fazer uso da palavra é o doutor Tiago José Gama Carvalho de Oliveira e que tem também o seu tempo agora para fazer a sua exposição. Senhor presidente, eu agradeço, cumprimento a mesa, os ilustres deputados aqui presentes, os ilustres palestrantes, todos aqui que lotam esse espaço. Temos notícias também de que é auditório, o teatro está tomado, e o meu cumprimento vai até eles também. Eu peço licença aqui inicialmente para fugir um pouco do que eu iria dizer e compartilhar com todos o meu agrado, a minha satisfação de ver um membro da OAB aqui nesta audiência, porque, com pesar que eu digo isso, de ser um advogado, nós não temos visto a OAB se empenhando nas causas em prol da família. Digo isso de maneira respeitosa e aproveito o incêndio para fazer um clamor mesmo na pessoa aqui do meu colega, representante da infância e da juventude, para que a OAB possa defender de fato a minoria mais indefesa da nossa sociedade, que são as nossas crianças e os nossos adolescentes. Que a OAB possa defender não só os infratores, não só os criminosos, mas também as crianças e adolescentes de famílias aguerridamente, como tem feito com outras causas. Faço esse breve registro, passo aqui ao meu tema, vou tentar atender ao nosso apelo também do presidente para ser breve. Eu quero tratar aqui rapidamente sobre a incompatibilidade da BNCC com o nosso ordenamento jurídico. Para mim, está muito claro que a BNCC, como um todo, é inconstitucional, é ilegal, apesar das vozes em contrário. Ela viola a competência concorrente dos Estados e do Distrito Federal para legislar sobre matéria educacional. Essa competência está prevista no artigo 24, siso 9 da nossa Constituição. E o efeito prático da BNCC é, sem mais, sem menos, neutralizar a competência dos Estados e do DF e esvaziar absolutamente a relativa autonomia das redes, dos sistemas e das instituições de ensino. Nós sabemos também, por outro lado, que a Constituição outorga competência para a União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. Tanto é que, com base nessa regra de competência, foi editada a Lei de Diretrizes e Bases, a Lei 9.394. Mas eu chamo a atenção aqui, rapidamente, ao que diz o artigo 9, inciso 4 da Lei de Diretrizes e Bases. É incumbência da União estabelecer em colaboração com os Estados, o DF e os municípios competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos de modo a assegurar a formação básica comum. Fecha aspas. E, nesse mesmo sentido, o artigo 210, da Constituição, diz, serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental de maneira a assegurar a formação básica comum. Ou seja, tanto a Constituição como a Lei de Diretrizes e Bases associa o conceito de formação básica comum à ideia de conteúdo mínimo. Isso está claro nessas normas. Mas a BNCC, de uma forma muito peculiar, ela rechaça essa interpretação, ela afasta a ideia de que a ela cabe estabelecer conteúdo mínimo e faz um uso indevido do Plano Nacional de Educação para se imiscuir, para tratar minuciosamente de temas curriculares. E aí, nas suas palavras introdutórias, para tentar amenizar um pouco daquilo que ela faz de errado, a BNCC tenta distingui-la de um currículo e diz que ela é responsável por estabelecer os objetivos, isto é, os pontos aonde se quer chegar e aos currículos de competência residual dos estados, as instituições de ensino, caberia traçar o caminho até onde esses objetivos que foram traçados por ela, BNCC. Pois bem, vamos ver então o que ela diz, por exemplo, na disciplina de artes do sexto ao nono ano. Cabe refletir sobre as experiências corporais, pessoais e coletivas desenvolvidas em aula ou vivenciadas em outros contextos de modo a problematizar questões de gênero, corpo e sexualidade. Isso aqui é matéria, é currículo da disciplina de artes do sexto ao nove ano. Crianças e adolescentes de 11 a 14 anos terão em sala de aula problematizadas questões de sexualidade e gênero. Eis aqui o objetivo que o BNCC está traçando, o preceito genérico. Eu digo aqui que é muito bonito o que ela fala no início, só falta ser verdade. Então, para fechar esse primeiro ponto, a BNCC é formalmente incompatível com a Constituição e com as leis nacionais. Mas o segundo ponto e o principal que eu quero chamar a atenção dessa tribuna é o que já foi aqui exposto pelos meus ilustres colegas, que diz respeito à indevida inclusão da ideologia de gênero na base nacional. Eu peço licença aqui para reproduzir rapidamente alguns pontos dessa inserção da ideologia na base, por exemplo, no item 9 das competências gerais, se determina que haja o exercício da valorização da diversidade da identidade de gênero, páginas 18 e 19. Na matéria de ciências humanas, se determina que a diversidade de gênero deverá ganhar especial destaque, página 305. Na disciplina de história, o professor deverá destacar as temáticas voltadas às questões de gênero, página 351, entre inúmeras outras passagens. Pois bem, essas regras incertas aqui na BNCC violam o protagonismo e a centralidade dos pais na educação e na criação de seus filhos assegurada pela Constituição ou pelas leis. Onde está isso? Artigo 229 da Constituição. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. Não é só dever, é direito dos pais criar, assistir e educar os seus filhos. Artigo 1634, inciso 1 do Código Civil. Compete aos pais dirigir a criação e a educação dos filhos. A Convenção Americana de Direitos Humanos, que já foi citada aqui pelo deputado Leoportella, diz o seguinte no artigo 12, item 4. Os pais têm direito a que seus filhos recebam educação religiosa e moral que esteja acorde com suas próprias convicções. Essa norma já foi reconhecida pelo STF como válida no nosso ordenamento jurídico brasileiro. E todas essas normas aqui que eu acabei de ler, traduzindo no português bom e claro, estão em uníssono a dizer família ensina, família educa, escola ensina. É um valor jurídico positivado na Constituição, nas leis, artigo 1630 do Código Civil, estatua que os filhos estão sujeitos ao poder familiar enquanto menores. Então, lendo essas regras, nós concluímos e vemos aqui de uma forma muito clara que o poder público não tem autorização do ordenamento jurídico brasileiro para dar a última palavra em tema de criação de filhos. o poder público não tem autorização pela Constituição e pelas leis para decidir o que as crianças vão aprender em termos de educação. A última palavra pertence aos pais. E aí, para a gente ter uma dimensão maior sobre isso, os pais, eles têm o dever de cuidar de seus filhos menores e não expô-los a perigo concreto, senão eles vão cometer crime, abandono de incapaz, artigo 133 do Código Penal. Os pais que praticarem maus-tratos estarão cometendo crime, artigo 136 do Código Penal. Os pais que deixarem de prover a subsistência do filho menor sem justa causa, crime, artigo 244 do Código Penal. Os pais que entregarem o filho menor à pessoa inidônea, crime, artigo 245. Os pais que não proveram a instrução primária do filho, crime, artigo 246. Os pais são responsáveis por todo e qualquer ato danoso praticado pelos seus filhos menores. e está no artigo 932, inciso 1 do Código Civil. Os pais que culposos ou dolosamente deixarem de cumprir um dos deveres do poder familiar estarão sujeitos à multa, nos termos do artigo 249 do ECA. E os pais que abandonarem afetivamente o seu filho, segundo já decidiu o STJ, no recurso especial 1159242, terão de indenizá-los por danos morais. Não é possível que, à luz de tantas obrigações e tantos deveres legais, o encargo de educar os filhos seja atribuído ao poder público. Quer dizer, então, que os pais recebem todo esse arcabouço de obrigação, inclusive criminalizada conduta, e o poder público arrogue para si a competência de definir o que será ensinado em termos morais para os pais. Isso é um despaltério, está em rota de colisão, clara violação com o nosso sistema jurídico. E aqui, para a gente caminhar para o fim, além dessa violação, há também algo que precisa ser destacado, sob a ótica jurídica. Todo o nosso ordenamento está baseado no princípio de que crianças e adolescentes são pessoas em desenvolvimento. Elas têm fragilidade psicológica, emocional, intelectual, e as normas cuidam de proteger isso. Onde que está isso? Artigo 227 da Constituição. Onde mais? Artigo 21, inciso 16 da Constituição, atribui a união competência para exercer a classificação para efeito indicativo de diversões públicas e de programas de rádio e televisão. Por que tem que ser estabelecido a classificação indicativa? Para preservar as crianças, os adolescentes, de conteúdo impróprio. Isso está na Constituição. O ECA, nos artigos 78 e 79, proíbe que haja material pornográfico impróprio para crianças e adolescentes na capa de revista. Proíbe também que, nas publicações direcionadas ao público infantil juvenil, haja material, conteúdo impróprio para o público, para esse público infantil juvenil. Onde mais? Código de Defesa do Consumidor. artigo 37, parágrafo 2º. É abusiva publicidade que se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança. No julgamento do recurso especial 1558-086, o Superior Tribunal de Justiça assentou perempitoriamente a autoridade para decidir sobre a dieta dos filhos e dos pais. Nós vemos, então, uma espécie de fio de ouro que nasce na Constituição, ela se radia por todos os demais ramos do direito baseado no princípio de que crianças e adolescentes são pessoas em desenvolvimento. Elas não podem ser expostas a qualquer tipo de conteúdo e a ideologia de gênero se coloca em contrariedade a todas essas normas. Submeter as crianças a temas ligados a comportamento sexual adulto, manipular o entendimento delas sobre sexualidade e induzi-las a isso, erotizar precocemente as crianças, vai na contramão do que diz a nossa Constituição, do que diz as nossas leis. Que se proteja, como eu disse, a minoria mais indefesa da nossa sociedade, que são as crianças e os adolescentes, e que elas sejam efetivamente vistas como sujeito de direitos e não como objeto de pessoas e ideologias, não a ideologia de gênero. Agradecer ao doutor Tiago pela sua fala, pela sua participação e, dando continuidade, passo a palavra ao próximo orador, Vitor Geraldo de Raze, médico e professor universitário. Muito boa tarde a todos. É um prazer e uma honra estar aqui. Agradeço muito aos nobres deputados pelo convite, parabenizo aos oradores que me antecederam, que compartilharam da sua sabedoria conosco e também da sua coragem de expressar as suas opiniões. E fico especialmente feliz de falar a uma plateia como vocês, constituída por pessoas que estão exercendo o seu direito de cidadania, lutando pelos seus ideais, procurando mudar um pouco a realidade do nosso país. Eu, antes de começar a falar propriamente, eu gostaria de esclarecer assim, eu não estou representando nenhuma instituição, eu sou um servidor público, mas eu não falo em nome de nenhuma instituição, também não falo em nome de nenhuma profissão. Eu estou aqui falando como cidadão, eu sou um cidadão diferenciado nesse sentido, eu acho que a minha opinião sobre os assuntos que eu vou me manifestar é uma opinião qualificada, baseada em mais de quase 40 anos de experiência profissional, clínica e docente, atuando na área de neuropsicologia do desenvolvimento, atendendo crianças com deficiência intelectual, autismo, TDAH, dislexia, descalculia, transtorno não verbal de aprendizagem, etc. Então, de uma certa maneira, eu não sou especialista em currículo, pode parecer ousadia minha ficar querendo opinar sobre a base nacional curricular, mas eu me considero qualificado no sentido de que eu vejo a educação a partir da, vamos dizer assim, de uma perspectiva negativa, quando ela não dá certo, quando ela não consegue atender as necessidades das nossas crianças e essas crianças são encaminhadas para ouvir uma opinião médica, psicológica do que está acontecendo que essas crianças não estão conseguindo aprender. Quando a gente atende uma criança, então, a pergunta que a gente coloca sempre é assim, por que essa criança não está conseguindo acompanhar o currículo? Quais são os fatores que estão contribuindo para isso? geralmente, esse problema da dificuldade de comportamento, dificuldade de aprendizagem na escola, ele é um problema complexo, ele é multifacetado e ele tem várias origens. Essas origens, elas podem estar na criança, podem estar na família ou podem estar na escola. E o que a gente vê é que, dependendo do caso, há um peso maior de um desses fatores ou de outro, mas, na maioria das vezes, elas resultam de uma conjunção desses fatores. Aí, eu queria compartilhar com vocês uma experiência que a gente tem. Eu dirijo um ambulatório que atende crianças com dificuldades de aprendizagem da matemática, mas também da leitura. E é uma experiência comum, todos os anos nós atendemos jovens, 14, 15, 16 anos, e que estão lá pelo nono ano do ensino fundamental e são analfabetos. Essas pessoas foram promovidas de uma série para outra, mas elas não se alfabetizaram. E o pior de tudo são pessoas com inteligência normal, não são deficientes, não existe nenhuma razão biológica pela qual elas não pudessem ser alfabetizadas. e elas não têm noção de como é que funciona a nossa ortografia, como é que funciona a ortografia alfabética, ou seja, o princípio básico é que as letras são usadas para representar os sons da linguagem. E elas não entendem isso, a gente tem que ensinar. E aí, geralmente, a experiência que a gente tem é de que, em algumas poucas semanas, algum estudante de graduação que tenha boa vontade consegue ensinar, alfabetizar esses meninos. Então, é muito triste ver isso é um desperdício de potencial, de capital humano, em vários sentidos, inclusive, em função do risco que isso implica para esses jovens no envolvimento em criminalidade, comportamentos antissociais e assim por diante. O meu comentário sobre a BNCC vai ser do ponto de vista da orientação pedagógica. A minha preocupação compartilhada com vocês é de que, realmente, da maneira como a BNCC foi formulada, sem contar das questões legais, da maneira como ela está sendo impingida autoritariamente para a população, ela embute em si esse risco da doutrinação ideológica, sendo que uma das questões mais questionáveis é justamente essa ideologia de gênero. Na análise que eu fiz, eu estudei atentamente a BNCC e eu estudo isso já há vários anos e, na minha opinião, é o que eu vou procurar argumentar com vocês, é assim, isso só é possível, quer dizer, essa ideologização do ensino em função da orientação pedagógica que é adotada. Então, eu acho, eu estou vendo a discussão aqui, eu vejo assim, a questão não é tanto uma briga se a palavra gênero vai estar lá ou não. A discussão, para mim, é muito mais complexa, muito mais grave e o que eu penso é assim, devido a essa orientação pedagógica inadequada, na minha opinião, essa BNCC não vai contribuir em nada para resolver os problemas da educação no Brasil e nós vamos continuar tendo um déficit de cidadania, um déficit de produtividade, de mão de obra qualificada, um atraso tecnológico, atraso cultural, agravado por essas bobageadas de gênero e outras coisas desse tipo. Obrigada. 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 Então, qual que é o problema que eu vejo na orientação pedagógica e, vamos dizer assim, qual é a base científica da minha crítica? Na falta de um nome melhor, eu vou dizer para vocês o seguinte, essa BNCC, ela é toda inspirada em uma filosofia que eu vou chamar de construtivismo. esse construtivismo, ele tem várias facetas, Piaget, Vigotsky, até Paulo Freire e outros autores que são marxistas, declaradamente, e, então, se a gente for discutir, isso aí vai dar muita querela, e eu vou, então, procurar caracterizar o que eu entendo por construtivismo, por que ele é problemático, e vou me deter especificamente em um tópico. Então, eu caracterizo o construtivismo da seguinte maneira, são três questões. A primeira questão é a natureza do conhecimento, a segunda questão é o método de ensino, e a terceira questão é a relação professor-aluno. Eu vou começar de trás para frente, porque eu vou concentrar a minha exposição na questão do papel do conhecimento na aprendizagem escolar. Então, a questão da relação professor-aluno é famosa, a frase do Paulo Freire dizendo que ninguém ensina nada para ninguém. Então, esse pessoal, ele advoga uma falta, uma ausência de hierarquia, uma ausência de relação entre professor e aluno, uma negação do fato de que o professor deveria deter um conhecimento que o aluno não tem, e que a obrigação, o dever do professor seria justamente transmitir esse conhecimento para o aluno. O resultado disso, a gente poderia conversar horas aqui sobre isso, dessa subversão da hierarquia, é os comportamentos inadequados em sala de aula, inclusive a violência, a agressão a professores. e professores estão pagando preço por exposarem esse tipo de ideologia, esse tipo de ideia. Basta, vocês devem se lembrar, na época das Olimpíadas, aquela atleta, Terezinha Guilhermina, fazia uma propaganda na TV e no rádio, comentando o resultado do estudo Tales, mostrando que o Brasil é o país do mundo no qual os professores perdem mais tempo para lidar com questões disciplinares na sala de aula, de 20% a 30%. E por que isso acontece? Porque houve essa inversão da hierarquia e porque os professores não são qualificados para lidar com questões disciplinares em sala de aula, eles não têm conhecimento psicológico suficiente para fazer isso, então eles apelam para a punição, que é um método extremamente ineficiente de manejo de questões disciplinares na sala de aula e a psicologia teria métodos mais eficientes, não coercivos, sem utilização de punição para resolver essas questões. O segundo ponto é a questão do método. Então existe um deslumbramento por essas ideias de que a criança constrói ativamente o conhecimento, que o papel do professor não é só transmitir conhecimento, para a criança e um estímulo às chamadas metodologias ativas de aprendizagem, principalmente aprendizagem por descoberta e aprendizagem colaborativa. Isso é uma mistificação, isso não funciona. Existem, eu conheço particularmente um livro feito por um autor neozelandês chamado do RET, que em 2009 ele revisou 800 metanais, 800 estudos de revisão sistemática sobre a eficácia dos métodos de ensino. E o que ele observou é que os métodos mais eficazes são aqueles que têm um componente instrucional, que tem sido negligenciado, e isso não é só no Brasil, na Grã-Bretanha o Ministério da Secretaria da Educação coloca fiscais em sala de aula e o professor e a escola perdem pontos se eles dão aula, se eles ensinam. Então, assim, a moda é que o aluno aprenda as coisas por conta própria e o professor deve ser apenas um mediador que cria situações, problema, de maneira que os alunos possam intuir os conceitos, os fatos que o professor está querendo ensinar. e isso não funciona principalmente com as crianças mais pobres e não funciona com as crianças que têm algum tipo de dificuldade, com as crianças que são mais agitadas, que são impulsivas, com as crianças que têm dislexia, que têm descalculia, com as crianças que têm dificuldades nas habilidades sociais, como, por exemplo, as crianças que têm comportamento agressivo ou as crianças que têm autismo e têm dificuldade para cooperar, para trabalhar em grupo com as outras crianças. E o resultado disso é que essas crianças não aprendem, elas não acompanham o currículo, elas são estigmatizadas na sala de aula, essa inclusão é uma farsa, não existe, e elas vêm consultar conosco, as professoras ficam doidas, não sabem o que fazer, e a gente procura orientar da melhor maneira possível. Agora, aí nós entramos no terceiro ponto, que é essa questão do conhecimento. Então, é famosa a crítica do Paulo Freire, o que ele chamou de educação bancária. Então, a ideia seria de que a educação não se restringe à transmissão de conhecimento. E a bandeira que vocês estão defendendo vai exatamente na direção oposta. a palavra-chave de vocês é a família que educa, a escola ensina. Então, a educação, se você entender do ponto de vista dos valores morais, dos valores religiosos, isso é uma atribuição da família. A atribuição da escola é complementar aquilo que a família, eventualmente, por falta de informação, por falta de cultura, por falta de especialização em determinadas áreas, não conseguiria transmitir para os seus filhos. Então, essa é a posição que a gente vem defender. Essa ideia da crítica, de não querer reduzir a educação, a mera transmissão de conhecimento, ela não tem fundamento científico nenhum. Por que que ela não tem? Na psicologia cognitiva, existem toneladas de evidência mostrando que o conhecimento é muito importante para a aprendizagem. A aprendizagem se dá em função do conhecimento prévio que você tem. Se você não tem conhecimento prévio, não tem como você aprender novas coisas. Eu vou dar um... às vezes a gente tem a impressão que esse desprezo pelo conhecimento, na verdade, é uma justificativa para professores que não têm interesse em adquirir conhecimento eles próprios. Se o conhecimento não é importante, por que o professor vai se dar o trabalho de adquirir conhecimento se ele não precisa transmitir conhecimento nenhum para os alunos? Então, para a coisa não ficar tão assim no ar, eu vou usar um exemplo que é o exemplo da aprendizagem da leitura para argumentar com vocês nesse sentido. Existe no Brasil uma resistência muito grande no meio pedagógico a adotar o método fônico de alfabetização. Eu até fiquei surpreso lendo a BNCC que eles até estão reconhecendo que o método fônico de alfabetização é o mais eficaz que funciona. O que quer dizer método fônico? Método fônico quer dizer assim, numa ortografia que ela é alfabética, para a criança aprender a ler, ela tem que entender a primeira coisa que existe uma relação sistemática entre as letras e os sons, que as letras são usadas para representar os sons e ela precisa para ler, decodificar, criar uma imagem sonora correspondente a essas letras e a partir daí acessar a pronúncia, acessar o significado. Existe uma resistência muito grande no meio pedagógico brasileiro a aceitar esse método, uma resistência por vezes ativa. A gente, às vezes, acompanha no jornal situações, cidades em que a Secretaria da Educação quis utilizar esse método e as professoras se negaram, protestaram, fizeram greve e coisas desse tipo. Então, segundo essa abordagem construtivista, você não deve treinar a criança, você não deve instruir que existem essas relações sistemáticas e procurar trabalhar a criança, exercitar no sentido de automatizar o reconhecimento isolado de palavras isoladas, eles dizem que palavra isolada é uma coisa fora do contexto, que não faz sentido para a criança e assim por diante. Então, defendem um método que eles chamam de holista ou outros nomes de ensino da leitura, às vezes, já textos são oferecidos para a criança sem que a criança tenha qualquer experiência prévia com a leitura. De uma perspectiva cognitivista, a gente divide o processo de aprendizagem da leitura em duas fases. A primeira fase é o reconhecimento visual das palavras, é a alfabetização. A segunda fase é o letramento propriamente dito, que é a compreensão da leitura, a interpretação do texto. Na primeira fase, a criança aprende a ler. Na segunda fase, ela tem que usar a leitura para aprender. Quem não consegue usar a leitura para aprender é analfabeto funcional. E essa é a grande maioria da população brasileira que não consegue aprender lendo um texto. Por que não consegue aprender lendo um texto? Porque não automatizou a leitura de palavras isoladas. Não tem como você acessar o significado num texto se você não automatizou a leitura. se a leitura, o reconhecimento visual de palavras isoladas não é automático, a leitura não é fluente, ela é extremamente aversiva, não tem como você adquirir gosto pela leitura se você tem que ficar silabando cada palavra que você encontra. o método fônico ele se baseia justamente em ensinar, em treinar, treinar sim, não é palavrão, treinar a criança a entender que existem essas relações sistemáticas entre as letras e os sons e automatizar isso. E isso exige muito trabalho. No livro Os Neurônios da Leitura, do Stanislas de Han, que é uma autoridade nessa área, ele comenta que leva três a quatro anos para a criança conseguir decodificar automaticamente as palavras. E é muito trabalho. Nós temos estudo mostrando que no caso da leitura e escrita de números, as crianças precisam de três a quatro anos. É lá no terceiro, no quarto ano que elas conseguem ler e escrever os números, fazer essa transcodificação entre o sistema verbal e o sistema arábico de maneira eficiente. Então, segundo as evidências científicas das quais a gente dispõe, nessa primeira fase, o ensino da leitura deve se concentrar no reconhecimento visual, na automatização da leitura de palavras. Isso não quer dizer que não sejam trabalhados textos. Pode ser trabalhados textos orais, pode ser trabalhados textos, inclusive, na modalidade escrita. é uma questão de ênfase. E a questão da compreensão, ela vai se desenvolvendo paralelamente e vai ganhando de importância até em torno do terceiro, quarto ano de idade, é aí que se espera, então, que a criança já consiga trabalhar a compreensão de texto e vai aprender a ler para aprender. Bom, mas não basta a automatização do reconhecimento de palavras isoladas para a leitura, para a compreensão leitora. A compreensão leitora é muito complexa e ela exige capacidade de raciocínio verbal, ela exige capacidade de memória de trabalho, de manter essas informações na mente, de relacionar um trecho do texto com o outro e assim por diante, mas, principalmente, ela exige vocabulário, ela exige conhecimento de mundo. Por quê? Porque, num texto, não se pode explicitar toda a informação possível. Todo texto, ele sempre deixa informação implícita e essa informação implícita depende do indivíduo ter conhecimento de mundo, ter vocabulário para entender qual é a intenção do autor. E aí que entra o problema das crianças que são mais pobres, das crianças que vêm de lares, de famílias onde os pais não têm uma educação média ou não têm uma educação superior e que, portanto, não têm tantas condições de enriquecer o vocabulário dos seus filhos. E já existe evidências científicas muito importantes de que essa é uma das principais causas do analfabetismo funcional. e o que significa vocabulário? Vocabulário quer dizer justamente isso, conhecimento, conhecimento de mundo. Nos Estados Unidos, há vários anos já, o pessoal está muito preocupado na área da pedagogia com um fenômeno chamado o baque do quarto ano. A partir dos anos 60 e 70, com essas ações afirmativas que ocorreram nos Estados Unidos e, principalmente, a partir dos anos 70, com a introdução do método fônico, eles foram conseguindo diminuir as diferenças étnicas entre as diferenças entre as crianças do ponto de vista de alfabetização. Então, elas praticamente desapareceram até o terceiro, quarto ano. E elas começam a se mostrar a partir do quarto ano e aí elas vão se acentuando. Por que que isso acontece? Justamente por falta de conhecimento, por falta de vocabulário. E aí, então, o que eu acho é que a ênfase está totalmente errada. Quer dizer, que, na verdade, a gente tem que se preocupar, sim, em transmitir conhecimento para os nossos alunos, para as nossas crianças, porque o conhecimento é fundamental para novas aprendizagens. E o que, qual é a proposta da BNCC? É justamente o oposto disso. Então, em vez de, vamos dizer assim, estabelecer metas que sejam operacionáveis, que sejam concretas, que sejam mensuráveis, eles propõem lá uma série de metas formuladas como competências. Logo no início, você vai ler o que são essas competências. Elas são formuladas de uma maneira tão abstrata que pode ser tudo e pode ser nada. Você não sabe o que é aquilo, você não sabe como é que você vai, como é que a professora vai operacionalizar na sala de aula a aquisição dessas competências? Como é que isso vai ser medido? Isso não está explícito em lugar nenhum. E eles substituem, formulam essas competências num linguajar muito romântico, muito bonito, que vão promover a justiça social, a igualdade, uma educação despida de preconceitos e assim por diante. Mas como? Como é que isso vai ser feito? E aí que abre essa porta para a doutrinação, para a ideologia do gênero, para coisas do tipo que eles... A pegadinha que o deputado estava falando. Essa é a pegadinha. E eu estou conversando com vocês aqui nesse sentido da gente procurar trabalhar também nisso, questionar a própria orientação pedagógica. confrontar esses autores dessa BNCC que nada mais... Isso, assim, a esquerda brasileira não tem capacidade nem de formular suas próprias políticas. Copia tudo do exterior. É tudo importado do exterior. Então, assim, a gente tem que fazer, na minha opinião, uma crítica muito mais radical, questionando, assim, qual é a orientação pedagógica, qual é a filosofia que vai reger a educação dos nossos filhos. Muito obrigado. Obrigado. é o doutor e professor Vitor Geraldo de Razi. Vamos passar a palavra agora à Viviane Petinelli Silva, que é cientista política. E, mais uma vez, faço aqui um apelo, me desculpe, fazer isso. Na verdade, houve uma falha nossa no início da abertura da audiência, onde deveríamos ter limitado o tempo de fala em 10 minutos. Como não foi limitado no início, limitar depois seria ser injusto com os que vieram a seguir. Então, por isso, a gente está sendo tolerante com o tempo, mas, na medida do possível, mais uma vez, insisto, se puderem nos ajudar com o tempo. Boa tarde a todos. eu agradeço o convite à deputada Celise e cumprimento os demais deputados na figura dela, a todos os presentes também. Eu serei extremamente breve porque os meus colegas de mesa, eles já abordaram todos os assuntos que a gente precisava abordar em relação à base. Então, a minha fala vai ser uma fala conclusiva, uma fala bem resumida em relação ao que já foi falado. Enquanto cientista política, eu sou especialista em políticas públicas e o meu olhar sempre se volta para a questão da efetividade de uma política, ou seja, para os resultados concretos que aquela política realmente traz. E, quando nós olhamos para a política brasileira na perspectiva da efetividade, nós vamos observar avanços, sim, mas muito mais gargalos, muito mais limites que nós ainda precisamos superá-los. dentre os avanços nos últimos 20 anos, nós podemos citar o aumento do número de crianças e adolescentes na escola, o aumento do número de jovens que concluem o ensino fundamental e médio, a redução do índice de analfabetismo e também o aumento da escolaridade média da população jovem adulta. Grosso modo, sem entrar em detalhes em relação a isso, esses avanços, eles decorreram tanto de um aumento expressivo do investimento público na política educacional, por um lado, como também em programas governamentais focados exclusivamente nessas áreas, na conclusão, na escolarização da população jovem adulta e no acesso à escola também, entre outros programas. Em que pesa a importância desses avanços para a qualidade da educação brasileira, quando a gente fala de qualidade, esses avanços por si só são insuficientes. Ser alfabetizado e concluir a escola não significa necessariamente aquisição de conhecimento, o desenvolvimento intelectual apropriado, nem tão pouca preparação adequada para uma vida adulta, em todas as suas dimensões. Uma educação de qualidade, de uma forma lato-senso, sendo entendida amplamente, ela está associada sobretudo ao nível de proficiência dos alunos quando eles deixam a escola. E é nesse aspecto específico que a educação brasileira ainda vai mal e nós já escutamos vários dos nossos palestrantes falar sobre isso. Alguns números. Os alunos brasileiros, em geral, eles não têm apresentado proficiência nas diferentes avaliações nacionais e internacionais. Exemplo, na Prova Brasil e no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, nossos alunos, eles não têm alcançado proficiência em língua inglesa, em língua portuguesa, desculpem, no quinto ano do ensino fundamental, exceto para a região sul e centro-oeste, no nono ano do ensino fundamental, para todas as regiões, e no terceiro ano do ensino médio, exceto para a região norte e sudeste. em matemática, no nono ano do ensino fundamental e no terceiro ano do ensino médio, para todas as regiões, os nossos alunos também, eles não alcançam a proficiência nessa disciplina. Os alunos brasileiros, além disso, estão os que apresentam menos conhecimento e habilidades adquiridas em leitura, matemática e ciências ao concluir o ensino médio. Os dados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, PISA, que é uma avaliação aplicada a estudantes matriculados a partir do oitavo ano do ensino fundamental, na faixa dos 15 anos, em 65 países, eles vão apontar que o desempenho médio em leitura e em ciência, ele permanece inalterado, desde 2000 para a leitura e desde 2006 para a ciência. e que 70% dos alunos brasileiros, eles não alcançam o nível mais básico de proficiência em matemática, como o professor Vitor deu diversos exemplos. Somado ao baixo nível de proficiência, os alunos brasileiros apresentam taxa significativa de reprovação no ensino fundamental e no ensino médio e ainda se observa uma taxa de distorção e idade série altíssima, tanto no ensino fundamental como no ensino médio. Enfim, nós temos uma política educacional que ela se mostra reiteradamente há pelo menos 20 anos inefetiva quando nós tratamos de proficiência dos nossos alunos, nível de conhecimento dos nossos alunos. Precisamos, portanto, repensar a nossa política educacional. Não dá mais para continuarmos assim. E um dado interessante e trazendo um pouquinho o que o professor Vitor também falou. Pesquisa recente vai mostrar que o Brasil apresenta um alto índice de analfabetismo funcional, cerca de 25%. Estima-se que hoje apenas 8% das pessoas em idade de trabalhar apresentam plenas condições de compreender e se expressar. ou seja, a educação ela tem impactos no mercado de trabalho, ela tem impactos na economia. Quando nós falamos em educação, nós precisamos pensar também no desenvolvimento, no crescimento econômico do país. Quais são esses profissionais que entrarão no mercado de trabalho? Quem são esses trabalhadores? Quem são esses governantes que pensarão políticas públicas, que farão leis. Diante dessa realidade, urge repensarmos o modelo educacional do nosso país, que está em vigor há mais de duas décadas, como nós já ouvimos aqui. O que a ciência vai nos dizer? A resposta, ela parece recair em boa medida, não é que todos os estudos apontam para isso, mas estudos importantes apontam para isso, que o segredo, ele está no currículo escolar, como nós também já dissemos. Trazendo um pouquinho o exemplo que o professor Vitor, e aí coincidentemente trouxe, a questão da Inglaterra, um estudo de 2007 que marcou uma mudança ali naquele país em termos de currículo escolar, realizado com mais de 35 mil estudantes britânicos, ele apontou que uma educação de qualidade, ela vai resultar em grande medida do currículo e da qualidade do ensino em sala de aula. Os aspectos institucionais, como localização, tamanho da escola, número de alunos, ou aspectos externos, como sexo, idade, eles impactam pouco quando nada nesse sentido. Essas constatações, elas são reforçadas quando nós olhamos para o currículo escolar das nações consideradas as nações com melhor qualidade de ensino do mundo. O currículo escolar dessas nações promove o raciocínio e o conhecimento. Tem por finalidade desenvolver o intelecto, capacitar os alunos para a vida adulta, para enfrentar e lidar com problemas cotidianos e situações desafiadoras específicas. O foco não está em trabalhar a emoção, o afeto, a intuição, a reflexão, nem tampouco em problematizar, em questionar atitudes e crenças. Uma educação de qualidade como a desses países, ela promove, sim, cidadãos preocupados. Nós não estamos tirando a preocupação com questões sociais, com aquecimento global de sala de aula. isso é preciso ser discutido, sim. No entanto, ela não substitui ou não privilegia esses aspectos mais do que o saber ler, escrever, contar, criar, resolver problemas. Ela não vai negligenciar os conteúdos cognitivos em nome de aspectos valorativos e atitudinais, mas ela privilegia o conhecimento científico, o desenvolvimento intelectual das crianças e adolescentes. Eu acredito que todos nós aqui queremos uma educação de qualidade para a nossa nação. Mas, para isso, nós precisamos, então, rever o nosso currículo, rever o que tem sido ensinado, como tem sido ensinado, quais as expectativas, quais os fundamentos, como os nossos palestrantes todos colocaram. e esse é o momento ideal. Então, aqui, enquanto estudiosa, eu quero deixar o meu apelo ao Conselho Nacional de Educação e ao MEC, que eles venham apresentar uma base que qualifica a educação do Brasil e não a afunde mais. uma base que, de fato, possibilite o desenvolvimento intelectual dos nossos alunos e não, entre aspas, os emburreçam tecnicamente, cientificamente. Eles apresentam uma base na qual a escola, ela assume o papel de escola, o lugar singular de letramento e a acusição de conhecimento multidisciplinar. Obrigada. Passo a palavra agora e é bem provável que eu vou ganhar um jantar, porque o vereador Oralei, que é o primeiro vice-presidente da Câmara e representa aqui o presidente, o vereador Henrique Braga, ele disse que falaria no minuto e que se passasse de um, ele pagaria o jantar. Alô? Caríssimo deputado Vanderlei Miranda, demais deputados e autoridades da mesa, famílias, boa tarde. Vai ser bem rápido. Hoje, eu já sabia de algumas coisas, descobri uma aqui que me chocou, estou triste. A primeira Constituição nossa, o artigo 211, já fala de como temos que fazer, todos nós sabemos. Aí nós temos que ainda insistir em ouvir essas aberrações que aí estão. Eu estou, no início do meu segundo mandato como vereador, e desde quando entrei lá na Câmara, chego com uma coisa diferente, falando da ideologia de gênero. E perderam todas. votos, no mandato passado, foram no máximo três votos. Nesse, no máximo seis, teriam, se dependesse alguma questão de nós. Mas lá no Ministério da Educação, em Brasília, quem coloca isso, não tem lei que determina, mas são os assessores, as pessoas que estão lá. Então, nós deveríamos trocá-las, porque é o mesmo assunto, eles não aceitam derrotas. Aqui na Assembleia, Léo, João Leite, quando se põe alguma questão e a maioria vence, o que prevalece? Não é a vontade da maioria? Lá na Câmara, nos lares de vocês, tem política, quando se colocam em hierarquia, não se respeitam também a maioria? E por que vocês, de esquerda, não aceitam? Vocês não respeitam nada, vocês não respeitam a família. É uma minoria nojenta que quer pregar essa berração para a gente. Gente, é um saco a gente ter, toda vez, ficar ouvindo isso. Vocês saem da casa de vocês, vêm para cá, perdem, aliás, perdem não, porque ai de vocês se não mobilizarem realmente essas questões. Gente, imagina, se nós vamos deixar mandar aqui na nossa terra, Jean William, por exemplo, essas pessoas que dizem de esquerda nos representar. Isso é uma tristeza que nós temos que estudar. Essa deputada que falaram o nome, porque eu não falo nem o nome, o nome dela, porque ela leva um nome que tem que ter respeito no nosso país. E eu estou triste hoje pela primeira vez que estou fazendo um discurso porque eu descobri que a minha mãe criou seis filhos, largou a juventude dela para criar seis filhos há 47 anos. Descobri que eu não tenho mãe, que ela não fez nada para mim. É isso que eles querem pregar para a gente, para as nossas famílias. Poxa, nossos filhos, deixem a gente criar, vão cuidar da vida de vocês. E tem uma campanha aqui, gente, que já fez muito sucesso há um tempo atrás. Aquela pessoa que não estiver de acordo com a maioria maciça que os brasileiros querem, vai para o Canadá, lá pode fazer o que quiser, vamos fazer uma campanha, vamos para o Canadá. O pessoal lá da esquerda vai para o Canadá, viu, gente? Boa noite, e muito obrigado a todos. acabei de ganhar um jantar, vocês são testemunhas. Pago com satisfação. Vamos para o Canadá, aquele que não estiver de acordo, vai para lá. Eu preciso atender aqui um apelo do professor, doutor Felipe Nery, porque ele tem voo marcado e nós vamos encerrar na última fala do deputado João Leite. O protocolo da casa diz isso, os deputados que comparecem à audiência têm a preferência de fala se quiserem fazer uso dela. Então, o doutor Felipe tem ali algumas perguntas que foram feitas para ele e ele vai respondê-las agora. Doutor Joel pediu licença para se ausentar, o representante da OAB, porque ele tinha que sair para dar uma aula. Ele é professor e tinha que dar uma aula às 18 horas. Muito bem. Então, eu vou responder muito rapidamente porque tenho voo, tenho que retornar a São Paulo. Aqui, alguns questionamentos que fizeram sobre após a homologação, como fica não só a família, mas como fica a educação. Alguns dos questionamentos já foram respondidos com as palestras, com as falas dos amigos aqui, a BNCC, como está sendo elaborada, é constitucional, já foi bem respondida, mas o que falta, então, responder é a seguinte. Sobre essa questão de após-homologada, nós temos uma história em que nós podemos aproveitar disso. nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, eles também tiveram uma luta a travar, chamado Common Core, que era o currículo comum deles também. Se tentou passar exatamente o que está sendo feito aqui, se fez assim também nos Estados Unidos. A diferença é que vários dos professores, que também foram convidados para a discussão, eles saíram desse grupo e começaram, então, a explicar o que estava acontecendo, o que se pretendia, quais eram os resultados, onde se chegaria com aquele tipo de educação. Cinco estados se negaram a aceitar o Common Core, são justamente os cinco que têm melhor índice de educação nos Estados Unidos. Justamente os cinco que se negaram a receber o Common Core. E todos os professores levantaram a questão da centralização e também dos fornos de conteúdos. Eu vou deixar o material aqui, porque nós temos uma pesquisa nessa área do que ocorreu no Common Core, para os deputados também. Mas eu quero mencionar para o final o seguinte. Aqui a professora Eviane falou sobre a questão de currículo, o doutor mencionou a questão de conteúdo e eu me recordava de uma exposição que está no YouTube, que também vou deixar nesse material, do professor Marcos Neira. Marcos Neira. Este professor, ele foi um dos convidados, dos raríssimos convidados a elaborar a base nacional como um curricular. E no vídeo, em uma aula dele, ele estudou teoria do currículo, ele diz o seguinte. Agora, com a base, o que vai acontecer? Qual é a visão de educação que vem chegando para nós? E ele fala, está no vídeo, dizendo assim, é uma educação sem muito conteúdo, sem muita profundidade, sem reflexão, porque nós estamos em uma sociedade de consumo. Eu vi aquilo e ouvindo o professor, que é um dos que ajudaram a elaborar a base, eu falei, imagina você o que é uma educação para o seu filho sem muito conteúdo, onde nós vamos chegar. Aí, detalhe, e aí faço o gancho com a professora Viviane, quando fala-se de currículo, o que eu estudei foi justamente isso, a história do currículo brasileiro, desde o que tem nomes de educação aqui no Brasil. Em 1910, isso é a história de nosso país, nos normalistas, escola do Rio de Janeiro, todas as crianças no ginásio, todas, saíam com quatro línguas, com francês, inglês, tinha-se grego e tinha latim. Hoje não sabe nem português direito. Então, olha atrás, retrocesso, que interessante, olha, o nível intelectual era muito maior. O que havia ali? E aqui eu quero colocar algo que, professora, eu sou muito otimista em relação aos trabalhos e tal, mas uma coisa é importante mencionar, e bem importante, nunca houve, na história mesmo, você vê, 18 séculos, nunca houve um currículo como se chega de 1951 para cá. Nosso Fundamental 2 tem 10 matérias, de crianças de 10, aos seus 14 anos, 10 matérias, nunca houve isso, não se aprendia assim, desde a Grécia Antiga, enfim, ela vem chegando até aqui, perto de 1951, nunca se aprendeu desse modo, se aprendia em blocos, a linguagem, a gramática, a lógica, a retórica, havia um modo de aprender condizente com a natureza humana. Então, termino dizendo o seguinte, para responder a questão da pessoa aqui. a professora Enkvist, uma especialista sueca, ela menciona o seguinte, as pessoas, quando falam de educação, elas olham investimento, educação, e tem outras preocupações, só não se deram conta de uma coisa, o que se fala nas conferências da ONU? Que a educação é uma estratégia de controle social, é assim que é dito. Ou seja, a educação é isso? Controle social? Bom, é isso que se vê. Ah, mas olha, além dos documentos, tenho eu, mais um amigo aqui, que temos a oportunidade de viajar, de estar nessas Assembleias Gerais da OEA, que é a Organização da ONU para a América Latina, e o que nós encontramos nessas discussões? Controle social. Não se discute conteúdo, professora, não se discute estrutura educacional, não se discute currículo, no sentido do que já se foi feito, o que se aproveita, nunca se discute isso. Portanto, de fato, para que a gente possa fazer alguma coisa, a história mostra. O silêncio levará, fundamentalmente, a permanecermos assim. Somente quando realmente as pessoas se organizam, se unem e possam realmente pensar na educação de seus filhos. O que pode se fazer, deixo aqui os deputados, o único caminho para a não homologação está ali, não adianta falar com o Conselho Nacional, isso não tem eficácia, eles não vão ouvir, o único instrumento que está regimental é o ministro da educação pode vetar, ele é o único que pode fazer isso, nenhum outro. Portanto, o que nós estamos fazendo, isso é uma coisa particular da nossa entidade, nós estamos escrevendo bastante, deve estar recebendo milhares de e-mails e muitos telefonemas. Espero que também de Belo Horizonte seja o mesmo e que a gente possa mostrar ao ministro que nós não queremos isso para os nossos filhos também. Muito obrigado e bons trabalhos também. Muito obrigado, passo a palavra agora ao deputado João Leite. Obrigado, deputado Vanderlei Miranda, que preside essa audiência da Comissão de Educação, ao saudá-lo, quero saudar todos essa mesa e também a todos que vieram a essa audiência da Comissão de Educação e queria saudar a presença de todos. muitas vezes na Assembleia e imagino que na Câmara Municipal também, os parlamentares que têm esse pensamento, defendem a família, ficam muito isolados, muito sós. Muitas vezes nós nos sentimos lutando contra uma maioria que é direcionada permanentemente, uma maioria assalariada, que vêm e tentam de todas as formas impor o seu pensamento. Eu queria rapidamente recorrer a um documento que é fundamental, o Brasil é signatário desse documento, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 10 de dezembro de 1948, após a morte de seis milhões de judeus, um mundo envergonhado se reuniu e, sob a presidência de Oswaldo Aranha, um brasileiro, constituiu essa declaração e eu queria ler só dois artigos. O artigo 16 diz que os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, têm o direito de contrair matrimônio e fundar uma família. Gozam de iguais direitos em relação ao casamento, sua duração e sua dissolução. Parágrafo 2º diz o seguinte, a família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da sociedade e do Estado. A nossa Constituição diz, direito especial tem a família. O artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos diz que toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolado ou coletivamente, em público ou em particular. Por que a Declaração Universal dos Direitos Humanos veio com toda essa questão consagrada? Porque foi isso que os judeus sofreram. Eles foram perseguidos por causa do culto, por causa do shabat, por causa dos encontros deles, eles foram mortos por causa disso. Nós estamos vivendo um tempo em que há uma confusão. Dizem, ah, o Estado é laico. É mesmo, o Estado é laico. O Estado, ele não pode interferir na vida da família. Ele não pode interferir na consciência das pessoas. Ele não pode interferir no direito à religião das pessoas. O Estado não pode interferir na família. O Estado, através de uma norma, a base da educação, ele não pode interferir na família. Eu não me esqueço há um tempo atrás que veio uma determinação que tinha que tirar todos os símbolos religiosos e as Bíblias das repartições públicas. E eu me lembro de um articulista que escreveu que ele estava gostando muito daquilo. Deveriam começar pela derrubada do Cristo Redentor no Rio. Depois deveriam ir pelas igrejas católicas históricas das nossas cidades históricas, Ouro Preto, Mariana, para a gente sentir a aberração do que é o Estado interferir naquilo que não é dele. Porque o Estado é laico, ele tem a parte dele. E a família, a igreja, a religião tem o seu espaço que não pode ser invadido pelo Estado. Vocês querem ver uma coisa? A minha vida de seis mandatos aqui na Assembleia me levou a presidir a Comissão de Segurança. CPI Carcerária. Eu fui muito a prisões, a penitenciárias. Mas vou muito também a escolas. É difícil você ver uma Bíblia numa escola. É praticamente proibido uma Bíblia. Eu gosto, a minha formação em história, eu gosto de ir nas bibliotecas das escolas. Você não encontra a Bíblia. E a primeira coisa que um professor ateu falou comigo na faculdade é que o livro que o historiador tem que ter é a Bíblia, porque fala da Mesopotâmia, fala dos povos antigos. Então, o historiador tem que ler a Bíblia. Mas nas nossas escolas, nas nossas bibliotecas, não tem. Agora, quando você vai numa cadeia, numa penitenciária, toda cela de uma penitenciária tem uma Bíblia. depois, não é o João Leite, mas o leite foi derramado, aí a gente vem com a Bíblia para tentar mudar alguma coisa. Aí a Bíblia pode, lá nas celas, quero terminar, mas dizer que o que produziu no Brasil, e aí tem uma crítica para todos nós, porque nós nos afastamos. Nós nos afastamos da disputa política. Nós ficamos distantes. Eu quero comemorar essa manifestação sua. Estão participando. Estão dentro da coisa, porque enquanto nós estivemos fora, sabe o que aconteceu no nosso país? Nós temos 60 mil homicídios por ano. Esse ano vai ter 60 mil homicídios no Brasil. Eu estava em Manhã Sul sexta-feira com a Comissão de Segurança Pública e foi uma cidade inteira para lá, distante, 300 quilômetros, São João depois do Centro, porque morreu uma pessoa lá que tomou 54 tiros. 54 tiros. Enquanto a gente estava distante, está acontecendo isso. Nós somos o país que mais consome crack no mundo hoje. Nós estamos entre os países que mais consome bebida alcoólica no mundo. Nós estamos, estamos, não somos o maior país de divórcio, porque, porque, na verdade, não está precisando casar mais no Brasil. Não precisa casar mais. Então, enquanto nós estivemos distantes, aconteceu tudo isso. O professor acabou de dizer aqui que a gente não está aprendendo na escola. Vocês estão pagando impostos caros para as crianças estudarem, para pagar o professor, e as crianças não estão aprendendo. então, esse país. Outro dia, eu fui no Rio com a minha esposa, Eliana, visitar meu filho, e a gente saiu de lá porque tinha que chegar a tempo de uma reunião, saímos em quatro horas da manhã do Rio. Quando nós chegamos na entrada da linha vermelha, eu não sabia se era criminoso, se era polícia, se era exército, o que nos parou. Minhas netas, minhas duas netas estavam no carro, o pavor da minha filha, os gritos da minha filha, vendo aquela cena na frente, na entrada da favela do João. Eles estavam ali para impedir que entrasse na favela, logo na favela do João, que é a mais violenta do Rio de Janeiro. Vocês estão acompanhando o que está acontecendo no Rio de Janeiro? Vocês estão acompanhando o que está acontecendo na Serra, aqui em Belo Horizonte? Dizem os meus amigos, nossos irmãos que moram na Serra, se parar três carretas lá na porta do aglomerado da Serra, que tem 50 mil pessoas que vivem ali, só é menor do que a Rocinha, que tem 300 mil lá do Rio de Janeiro. O nosso aglomerado da Serra, nós temos várias igrejas no aglomerado da Serra, se parar três carretas, não cabe o armamento que está dentro do aglomerado da Serra hoje. Olha o que aconteceu com o nosso país, sem entrar na política, porque aí arrebenta com a gente aqui, os parlamentares aqui. 14 milhões de desempregados. O professor citou aqui 25% de analfabetos funcionais no nosso país. Mas, sabe, eu quero terminar... o Estado é ENCOUBNO, é muito importante. O Senhor é maravilhoso, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor! Está bem. Muito obrigado pela participação, mas eu queria dizer que nós temos isso construído no país, infelizmente, por nós mesmos. Por fim, eu queria dizer que as pessoas sempre falam, as pessoas... Eu vou pedir a gentileza do auditório não fazer intervenção, porque a intervenção oral será feita através de inscrição. Eu até aceitei e deixei que aquela senhora falasse, mas já ia interrompê-la, então peço ao auditório, por favor, que se quiser trazer a sua opinião, a sua contribuição, o faça através da inscrição, e nós já temos várias aqui que precisamos responder ao término dessa reunião. Deputado João Leite, continua com a palavra, por gentileza. Está bem. Muito obrigado por garantir a minha palavra. Eu respeito todas as manifestações, elas são importantes. Mas eu queria dizer, por fim, que tudo que se fala em relação à questão da educação, eu só acredito numa coisa, não é? Eu só acredito que o que pode transformar o nosso país é o que está escrito na palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Só isso pode transformar o nosso país. Por isso, eu sou um evangelista. Obrigado, deputado João Leite. Partindo, então, para o encerramento dos nossos trabalhos, nós temos aqui perguntas que foram formuladas à mesa, e eu passo ao deputado Léo para que ele possa responder aqui aos questionamentos que foram feitos a ele. Foram três. E pediria a gentileza do colega de, podendo ser bem sucinto na resposta. Primeira pergunta é do Felipe Cabral. Você está por aí, Felipe? Felipe Cabral. Então, como não está aqui, nós vamos passar adiante. Luciana Haas. Léo Portela. Por que... Cadê a Luciana? Ah, oi, Luciana. Por que os sindicatos de professores combatem tanto a escola sem partido que busca garantir a pluralidade de ideias e não combatem o BNCC, que tirará a liberdade de cátedra dos professores? Eles combatem a escola sem partido porque eles não querem perder o palanque gratuito. Gratuito, não. pago com o dinheiro dos nossos impostos. Eles não querem perder a audiência cativa que eles têm nas salas de aula para propagarem a dominação marxista que eles querem que domine todo o Brasil. Então, o sindicato é contra por causa disso. E, além do mais, todo mundo sabe, o Sindicato Último é puxadinho do PT, que é contra a escola sem partido. Então, espero que tenha sido respondido. Anvar Matar. Ou Anuar Matar. Anuar Matar. Está por aí? Anuar Matar. Tendo por premissa a palavra de Deus como orientação do próprio Criador de onde os outros acham que obtiveram alguma autoridade para esta minoria tentar modificar a nossa sociedade. Bem, como o deputado João Leite muito bem explanou agora há pouco, o Estado é laico. Nós temos a nossa visão de mundo, que é uma visão cristã. É uma visão permeada pelos valores da Bíblia Sagrada, os valores que o Senhor Jesus nos deixou. Mas nós não podemos impor essa opinião no Estado laico. Então, essas pessoas que não têm a Bíblia como direcionamento de vida, não têm os ensinamentos do Senhor Jesus como direcionamento de vida, elas pensam da forma que elas pensam. E nessa forma aqui, principalmente, fundamentadas nas teorias do Manifesto Comunista e fundamentadas também nas teorias de Marcuse. Manifesto Comunista, que diz claramente a abolição da família. Então, eles querem abolir a família seguindo a cartilha deles. E Marcuse, que quer a total liberação de todo o paradigma sexual que existe na humanidade. Ele quer que libere homem com homem, mulher com mulher, homem com bicho, mulher com bicho. Todo tipo de ato sexual para ele é válido. Então, eles usam essas duas teorias para se embasarem em seus direcionamentos. Eu vou pedir ao amigo que, por favor, não faça a interrupção, mesmo porque tudo que for dito na questão oral tem que ser dito no microfone, porque essa audiência está sendo gravada e está sendo transmitida ao vivo pela TV Assembleia para mais de 300 cidades no Estado. E aí, nesse caso, quem está assistindo não pega. A pergunta está sendo respondida. eu pediria a gentileza de nos... Sim, eu peço a gentileza de, se você puder, abrir mão que a sua pergunta está sendo respondida. Eu tenho que seguir a ordem aqui, por favor. Eu tenho que seguir a ordem. Não, eu tenho que seguir a ordem. Eu não posso ceder a palavra ao senhor. Eu tenho que seguir a ordem. Foi distribuído a todos. Eu não sei se o senhor está aqui desde o início. Foi dito, foi dito, foi dito que quem quisesse formular uma pergunta poderia pedir esse papel. Eu tenho aqui várias testemunhas que estão dizendo o mesmo. Então, eu tenho aqui o deputado Léo Portela com a palavra. Deputado Léo Portela com a palavra. Só um segundo. Você gostaria de fazer a sua pergunta aqui no papel? Então, por favor, a gente disponibiliza o papel aqui. Da mesma forma. Pode falar assim, minha senhora, deixe que se inscreva. Tem que ter ordem aqui. Isso aqui não é casa de desordem. Se a senhora não quis pegar, eu tenho testemunhas aqui de que o papel foi oferecido. Da mesma forma, está à disposição para a senhora fazer a pergunta aqui pelo papel. Eu disse, inclusive, para a assessoria da mesa, que a fase de perguntas estava encerrada. Quem fez, fez. Quem não fez até então, já estava encerrada a fase de perguntas. É democracia, sim, senhora. É democracia, sim, senhora. não é democracia, é querer fazer uso de um tempo e de um espaço que foi dito que deveria ser inscrito para ele. Aí não é democrático, porque atropela aqueles que já enviaram para aqui os seus pedidos. bom, eu terminei a pergunta do Anuar, a resposta à pergunta do Anuar, e tem uma pergunta do Felipe Cabral, que mesmo não estando aqui, é muito importante que seja esclarecida. É a seguinte, deputado Leportel, a doutrinação das escolas é comumente associada à esquerda, mas colégios militares também doutrinam relativizando o golpe militar e torturadores. A escola sem partido é para todos, a escola sem partido é para todos. Na verdade, a escola sem partido se chama escola sem partido porque não queremos o partido de Granchi, que pregava a revolução cultural, que é a dominação das escolas, dos pensamentos dos jovens. Mas a escola sem partido, na verdade, é escola com todos os partidos. Nós queremos que seja ensinado da direita, da esquerda, do centro, o que a gente não quer é uma escola dominada só por uma linha de pensamento. Muito bem. Seguindo a ordem aqui, eu pergunto se Marina Vaz Barbosa e Castro se encontram no auditório. Não, não se encontram, então. A Patrícia de Lima Vieira se encontra? A Patrícia de Lima Vieira se encontra no auditório? Sim. A Patrícia, ela manda aqui uma pergunta que, na verdade, se a Marina estivesse aqui, teria sido respondida a sua pergunta, porque o que a Marina pergunta aqui é se caberia uma ação coletiva contra o BNCC pela inconstitucionalidade da proposta. E a sua pergunta é exatamente nesse sentido, se há como não aceitar juridicamente a BNCC, já que ela é inconstitucional, é claro que tem aí todo o espaço jurídico para alguma ação se for o caso. Mas já foi dito também que só o ministro da Educação é que tem a caneta para poder fazer essa intervenção que a gente quer. O reverendo Enoque, ele é da Igreja de Presbiteriana e ele traz aqui um... não chega a ser... é um questionamento, mas também uma observação. E eu queria saber se o reverendo Enoque se encontra... Ah, ok, reverendo. Ele pergunta aqui qual o objetivo dessas iniciativas de controle das famílias presentes em todos os sistemas totalitários, desde a União Soviética até a Coreia do Norte. Bom, eu quero crer que naquilo que já foi falado aqui, né, por diversos palestrantes, fica muito claro qual é a intenção de governos, no caso de governos totalitários, é intervir na família, porque eles intervêm não só na família, eles intervêm num sistema como um todo. Ou seja, se a gente olha para a Coreia do Norte, é deprimente que a gente vê não apenas a questão de famílias oprimidas, mas dos generais de alta patente, do alto comando, ter que sair ao lado de um semideus aplaudindo, sorrindo, quando a gente vê claramente que aquela não é a vontade da pessoa. E, normalmente, essas ideias, elas tentam, de fato, impor uma condição, impor uma vontade contra a sua vontade, e se nós, eu vou usar aqui, eu não sei de quem é, o João Leite, o deputado João Leite é um historiador, talvez vocês mesmo vão saber, mas alguém escreveu algo assim, olha, no primeiro dia eles vêm e roubam uma flor do nosso jardim, e nós não falamos nada. No outro dia eles vêm e pisam as flores do nosso jardim, e nós não falamos nada. No outro dia eles vêm e destroem o nosso jardim, e nós não falamos nada. Então, toda proposta, e principalmente nesse caso, em que há uma ingerência direta do Estado na vida do cidadão, a tendência é que essa ingerência produza algum tipo de dominação. E o que nós vemos na questão que está colocada agora pelo MEC, nessa proposta do BNCC, é de fazer com que seja engolido a qualquer custo uma ideia que é de uma minoria, não é de uma maioria. E nós sabemos perfeitamente que a vontade da minoria nunca vai poder prevalecer sobre a vontade da maioria. Se nós fizermos uma consulta, o resultado será esse. A maioria não quer esse modelo na escola. foi falado aqui que nós temos tanta pobreza no nosso ensino e eu diria não por falta dos nossos profissionais da educação, pode ser sim pela péssima remuneração, pode ser sim pela péssima condição de poder exercer o seu trabalho na área da educação, e nós temos aqui muitos professores e professoras, mas o que eu vejo é que quando nós temos tantos assuntos mais importantes para torná-los disciplina nas escolas, esses assuntos não são levados para a escola. Quando se propõe que algum assunto relevante, importante, seja incluído como disciplina, a primeira resposta que ouvimos é nós não temos como estruturar isso, nós não temos mais como inserir isso no modelo que nós temos, porque nós teríamos que contratar mais professores, mais isso, mais aquilo. Então, o resumo da ópera, Reverendo Enoque, esse, é se não houver da nossa parte uma reação, se não houver da nossa parte, aliás, eu não diria nenhuma reação, porque reagir é muito ruim, é uma ação mesmo, nós precisamos agir e não reagir, é mobilizando, é nos fortalecendo, e aqui, independente, porque eu quero crer que passou por esse auditório hoje, pessoas de várias matizes religiosas, e a pessoa tem uma tendência a querer sempre vincular as nossas oposições, a nossa luta contra esse tipo de situação, a religião, e ainda que tenhamos a religião como base no país, mas é uma questão de direito das nossas famílias de não sermos ou não termos que aceitar por imposição que, por exemplo, ideologia de gênero seja matéria dentro das nossas classes de aula, seja tomado o tempo de outras matérias importantes que os alunos mal aprendem, para que seja dado espaço para discutir um assunto que não é competência da escola. Pastor Bruno Barroso, está no auditório, está ali, o pastor Bruno tem uma pergunta para fazer no microfone, a pergunta é dirigida a alguém, pastor Bruno? Ou à mesa, primeiro, nós acreditamos nas vocações dos senhores, principalmente dos políticos aqui, na proteção daqueles que necessitam e principalmente das crianças. Eu sou pastor de crianças da 8ª Igreja Presuteriana de Belo Horizonte, trabalho na área de educação, sou formado em arte e em sociologia. E venci essa dominação de esquerda na minha formação. Só que a gente vê isso e, lendo o BNCC, a gente viu que fica claro a pauta principalmente voltada para a área de artes e a educação física, pela amplitude da área que se abrange nas questões de artes e educação física. A pergunta é, de maneira ativa, como o senhor falou, o que há por parte da Comissão de Educação, no caso do nosso Estado, de maneira mais propositiva da gente defender nossas crianças contra a ideologia de gênero, pois não, a ideologia de gênero não é um problema somente do BNCC. Ela vai nas artes, a gente acabou de vislumbrar a questão do Cuiê Museu e das demais questões, e se isso também está como problema na nossa base curricular, pois a BNCC a gente já sabe que está com problema, mas se o nosso currículo estadual, municipal, a gente já enfrenta e já tem que fazer um levante contra, porque nós, população civil, não sabemos, nós não temos conhecimento disso, porque todas as reuniões são feitas às escuras. Então, eu gostaria de saber se há uma ação mais propositiva, mais atuante da Comissão nesse sentido, e se temos aí um problema no nosso currículo estadual. Eu vou ser até breve na resposta, pastor Bruno, porque a presidente da Comissão de Educação, deputada Celis Laviola, ela já está entrando essa semana com um projeto nesse sentido, um projeto que, de certa forma, blinda, barra, essa questão da ideologia aqui no Estado. então, ela já nos comunicou que está com tudo pronto já, elaborado, para protocolizar ainda essa semana. Respondi a sua pergunta? Ok. O Bruno Engler, continua no auditório? Não. Carina, continua? Também não. Aécio Pinto Rodrigues está aqui e ele vai fazer uma pergunta também no microfone, só pergunto ao Aécio se é para alguém específico ou para a mesa. Seria a mesa. Na verdade, antes, eu gostaria só de uma informação, porque o que eu estou entendendo como cidadão que está acontecendo no nosso país, uma das ações táticas que eles veem para destruir realmente a família, uma das primeiras táticas deles é que corrompa a juventude dele e liberdade sexual. E é o que eu vejo que eles estão querendo criar uma regra na BNCC e já está acontecendo, como o professor falou, mesmo sem ser lei, mesmo sem ser diretor, várias escolas, vários professores militantes já estão inculcando isso na cabeça das crianças. A escola já tem percebido isso, mesmo sem ser lei. No outro ponto que eles falam, infiltre e depois controle todos os veículos de comunicação em massa. E isso já está acontecendo, inclusive, através de Rede Globo, Unesco, instituições que teoricamente defendem as crianças, mas estão usando dinheiro público. Muitas vezes, arrecadam milhões da sociedade do bem e utilizam esses recursos justamente para educar uma sociedade, para mudar a cultura de uma sociedade. Inclusive, a Unesco defende a educação sexual e de gênero nas escolas, sutilmente para falar, para prevenir a violência contra mulheres. E eu entendo como cidadão, se não houver uma parada nessa militância, dessas incursões ideológicas nas escolas, o que vai acontecer nas escolas, um exemplo foi aquela exposição do Santander. é o que em escolas já está acontecendo, mesmo sem ser lei. Infelizmente, o representante da OAB não está presente, mas gostaria até de ver o posicionamento da OAB, porque, em algumas questões, a OAB nacional se posiciona, redige, mas, num momento desse, em que a sociedade brasileira, a família brasileira, está sendo ameaçada, até então, eu não vi nenhum pronunciamento, como o doutor falou, com relação à instituição a nível nacional. Isso como cidadão, porque eu não tenho uma formação acadêmica. E a outra coisa, fale somente sobre democracia e Estado de Direito, mas, tão logo haja oportunidade, assuma o poder sem nenhum escrúpulo. Isso, essas minorias que eles utilizam, que eles falam, criem grupos antagônicos, e criem aquele debate mas eles, assumindo o poder, esses grupos, essas minorias, certamente, eles vão ser eliminados. Porque eu vi um pronunciamento de um padre falando que ele nunca viu um comunista ir em audiência, em reuniões, defender os massacres que houve nos países comunistas. Então, o que a gente vê, eles usam essas pessoas, usam minorias, criam grupos para criar um... Essa eu peço a gentileza de formular a pergunta. Ok. Então, eu gostaria de ver a nível de parlamento, de tanto a Assembleia quanto o Congresso Nacional, o que seria possível para ver a legitimidade dos membros do Conselho Nacional de Educação, até onde, porque o que eu ouço falar só tem posicionamento contrário à família. Então, até onde esses membros do Conselho Nacional de Educação são paritários, que quer dizer, tem pessoas de vários segmentos, ou se eles são exatamente ideológicos. Eu gostaria de ver se a Assembleia Legislativa ou o Congresso Nacional, a nível de comissões, poderiam questionar a questão da legitimidade desse Conselho no que diz respeito às suas contribuições e definições. Ok, obrigado, Aécio. Perdoe, esqueci de dizer que você é vereador na cidade de São Joaquim de Bicas. Bom, na verdade, o assunto em pauta não é competência de nós, deputados estaduais, é de competência dos federais. Mas, na questão que você coloca, não precisa ser necessariamente a Assembleia, a Câmara Municipal ou as duas casas legislativas que nós temos em Brasília. Qualquer cidadão tem o direito de questionar o MEC, qualquer cidadão, independente de ser ou não, de ocupar ou não um espaço político. Da nossa parte, a proposta e a abertura foi, na abertura foi dito isso pela presidente da Comissão de Educação, deputada Celisa Viola, que dessa audiência nós tiraríamos um extrato, mais as imagens e áudio e enviaríamos para Brasília, para as duas casas, Senado e Câmara, e também para o MEC, para que eles possam conhecer o que nós discutimos aqui. essa é a ação que a comissão vai fazer e que a Assembleia nos respalda para que seja feito. Valéria Solto Maior. A Valéria é funcionária pública. Ok, pode se dirigir ao microfone, Valéria, por favor. Ela é funcionária pública e faz uma pergunta, vai fazer uma pergunta ao João Leite. Eu vou se redigir melhor a pergunta ao deputado João Leite, pedir desculpas em primeiro lugar ao plenário, à mesa, pela minha atitude, mas a indigração do brasileiro é muito grande. Meu filho foi assaltado na Prudente de Moraes, levou muitos pontos na cabeça. É o coração de mãe que fala, pela segurança. Mas a minha pergunta pertinente a este assunto é a seguinte, por que que as câmaras de vereadores, nós temos 853 municípios, eu já estou me considerando mineira, porque meus seis filhos são mineiros, então, por que que as câmaras de vereadores do interior das nossas cidades mineiras aprovaram mais de 50% essa cartilha? Por que? O que que esses vereadores estão fazendo? Ou nós, família, estamos deixando de fazer? A palavra do deputado João Leite. O vereador disse que a Câmara Municipal de Belo Horizonte rejeitou, mas é importante que a Valéria colocou até para que a gente faça esse levantamento. Tanto eu, quanto o deputado Vanderlei Miranda, nós nos empenhamos muito, nós temos em Minas Gerais hoje uma presidente do Conselho Estadual de Educação, a professora Rosane Crespo Marques Costa, filha do já falecido reverendo Silas Crespo, ela é a presidente do Conselho Estadual de Educação, inclusive, queria solicitar ao presidente que encaminhe a ela também as notas taquigráficas e as imagens dessa reunião e também que a gente solicite por requerimento, deputado Vanderlei Miranda, eu assino com vossa excelência, que as câmaras municipais de Minas Gerais se manifestem sobre esse tema, para que a Assembleia e a Comissão de Educação da Assembleia tenham conhecimento e que a gente encaminhe também para o Conselho Estadual de Educação. Eu sei pessoalmente a posição da presidente do Conselho Estadual de Educação, que é uma posição contrária nesse tema específico, inclusive, da base proposta neste momento. Muito bem, deputado João Leite, respondendo a vossa excelência e também a Valéria no questionamento dela, deputado João Leite sugere que essa comissão encaminhe através de um requerimento. Deputado, desculpa interromper, só para acrescentar a informação do João quanto à questão da senhora, nós temos informações, 85% dos municípios mineiros aonde foi votado o plano municipal de educação, ele foi totalmente rejeitado a ideologia de gênero. Em 85%. 85% dos municípios que já votaram o plano municipal de educação. Ainda existem municípios que ainda serão votados os planos, mas a rejeição e a retirada de ideologia foi em 85% dos que já aprovaram. Ok. Eu pergunto ao deputado João Leite se ele ainda quer que seja encaminhado o ofício. Eu creio que é importante para a gente ter um documento oficial e até para a gente trabalhar com esse documento. E acho que Raimundo e todos fazem parte desse esforço, pode nos ajudar nisso. Perfeito. Então, a assessoria já está preparando o requerimento, deputado João Leite, a seu pedido e nós vamos, não temos quórum para aprová-lo aqui, mas seguramente a deputada Celise Laviola, presidente, vai aprová-lo na próxima e aí sim, Valéria, vamos enviar às câmaras municipais um pedido do posicionamento delas em relação a essa questão específica. Ok? Muito bem. Vamos lá. O Dalvo José Roça está no auditório. Dalvo, Dalvo, está ali. O Dalvo faz uma pergunta, só que a pessoa precisa responder, não está aqui. Mas eu posso ler a sua pergunta, mas não vamos ter condição de respondê-la porque a pessoa a quem você dirige não entendi. Por favor, no microfone, Dalvo. Já que o deputado se ausentou, eu posso dirigir essa pergunta à mesa. Ok. Embora a pergunta tendo sido feita diretamente ele é em função de uma fala que ele fez. Não só dele, como o deputado João Leite também. Ah, ok. Então eu vou ler aqui a pergunta do Dalvo, deputado João Leite. E era para o deputado Léo Portela, mas ele transfere a pergunta para que a vossa excelência possa responder. Ele diz aqui, deputado, estamos em um debate, em uma luta para ter uma escola sem ideologias e, naturalmente, o que ele estava dizendo para o deputado Léo Portela, mas transferindo a pergunta, fica então a pergunta ao deputado João Leite. E o senhor vem com, só é sério quem segue os ensinamentos do senhor Jesus, saímos da ideologia política para entrar na religiosa, é a pergunta do Dalvo. E, Dalvo, isso é inerente ao ser humano no Estado laico, não é? É meu direito, é direito do deputado Léo Portela, como é direito o seu, essa manifestação que você fez nos questionando. Mas eu queria dizer para você que eu sou um seguidor de Jesus. Então, quando as pessoas me escolhem para representá-las, elas sabem da minha posição. E esse é um direito que eu tenho, esse é um direito fundamental meu de ter a minha fé, não é? Isso está escrito em todos os, em todos os instrumentos e documentos legais que o Brasil é signatário e na própria Constituição brasileira, na Constituição do Estado de Minas Gerais, não é? Eu não posso impor às pessoas o meu pensamento. Mas nós vimos aqui, Dalmo, que na própria Declaração Universal dos Direitos Humanos que o Brasil é signatário, eu tenho o direito de converter outras pessoas à minha religião. é um direito meu. Muitas vezes, eu tive a oportunidade de dizer isso, nós nos enganamos com as palavras, o Estado é laico, não pode ser falado isso, mas é perfeitamente possível eu compartilhar aquilo que eu acredito. É meu direito, como foi o direito do senhor me questionar. E eu respeito muito e tenho muito prazer de debater com você. Meu Dalmo, muito obrigado. Muito bem. Dionísia Ferreira Lima. Dionísia, você vai fazer uma pergunta, Dionísia? Sim? Por favor, pode se dirigir ao microfone, é para alguém especificamente ou para a mesa? Por favor, no microfone. Boa tarde, boa noite a todos. Sua pergunta é para a mesa. Para a mesa. Eu vou fazer algumas colocações para a mesa, se me for permitido. A primeira colocação é a seguinte, fomos convidados para vir aqui, participar, eu pedi licença à minha saúde e vim aqui hoje em homenagem à criança, para defender a pessoa da criança. porém, fomos barrados na porta. Fica um questionamento para a mesa. Fomos barrados. Para entrarmos, precisamos, eu e várias outras senhoras, precisamos debater, reivindicar os nossos direitos de cidadão para entrar. Porque já estava lotado, não cabia mais ninguém, não podia entrar. Ficamos um pouco bravos, conseguimos entrar. depois, um outro questionamento que eu faço, a quase todas as reuniões que eu vou, eu peço licença à presidência da mesa para dizer isso, porque o povo é convidado para participar da ceia. Tem uma mesa repleta e o povo é convidado. Mas, na hora da ceia, o povo fica de fora. Você poderia definir melhor o seu pensamento? Sim, vou definir. Porque várias pessoas já foram embora. Nós viemos aqui hoje especialmente, especificamente, para defender a pessoa da criança. Eu gostaria de espaço para colocar, esclarear isso depois. E nós escutamos os doutores, muitas falas muito bonitas, o senhor, ali que é doutor médico, achei maravilhosa a fala dele, do senhor doutor. filósofo. Gostei muito, gostaria de fazer uma colocação com relação a isso. Mas, quando chega a vez do povo, dos cidadãos, se colocar, aí sempre acontece embates. Eu fico muito triste com isso, porque a Assembleia é a nossa casa. É a casa do povo, dos cidadãos brasileiros. nós jamais poderíamos ser barrados na porta. Jamais poderíamos ter sido barrados. Eu peço que isso não se repita mais. Porque eu lutei muito contra o meu sistema, minha condição emocional para conseguir vir aqui. Mas, já que eu consegui vir, eu quero ter o meu direito de fala. posso continuar a minha fala? Essa parte eu já encerrei. Eu gostaria de colocar o meu questionamento a respeito da criança. O que eu vim realmente fazer aqui. Eu quero parabenizar a Câmara Municipal, que eu fiquei sabendo, pelo seu representante, eu fiquei sabendo desse movimento de lei, tentando aprovar leis com relação à ideologia de gênero na escola, através da audiência da Câmara. Nesses últimos anos, últimos tempos, depois do impeachment, eu fico muito envolvida com a TV Senado, a TV Câmara, assistindo, acompanhando lá direto, brigando, muitas vezes, pelo telefone, para poder reivindicar os nossos direitos. E perdi muita coisa aqui. Eu me penitencio, perdi muita coisa aqui em Minas Gerais. ponto. Com relação à defesa da criança que eu vim tentar fazer, eu vou tentar fazer, eu estou um pouco emocionada, segura também, por favor. Eu vim, eu quero dizer o seguinte, precisamos, senhores pais, senhores políticos, precisamos defender o direito das nossas crianças com mais força, com mais afinco, com mais amor, vir a uma audiência pública é bastante, mas ainda é muito pouco com relação ao que as nossas crianças precisam e merecem. Por quê? Chegar para uma criança de quatro anos de idade, eu tenho cinco filhos e seis netos, para uma criança de quatro anos de idade, a minha caçulinha tem quase quatro anos, dizer para ela que ela não nasceu menina, que ela pode se transformar em menino no que ela quiser, é um desrespeito não só à família, mas à pessoa daquela criança. Eu tenho seis netos, a mais velha já tem 20 anos. Eu tenho um filho que defende os marxistas. É a minha tristeza. Eu luto e choro muito e rezo muito a Deus para que ele mude de opinião. Não que ele defenda a ideologia de gênero, mas ele acha que o comunismo é uma saída para a pobreza no país, para a desigualdade social, porque é isso que é pregado em princípio. Em princípio, é isso que é pregado. E eu queria pedir permissão à mesa e à Assembleia para dizer o seguinte, nós precisamos defender as nossas almas, porque nós somos corpo e alma. As nossas igrejas se intimidaram muito em combater essa ideologia malévola que está dominando o nosso país. As igrejas têm que se penitenciar. Eu não estou representando aqui nenhuma igreja, mas sou temente a Deus e estudo sobre a espiritualidade do ser. A espiritualidade de Deus e a espiritualidade do ser. Eu sou corpo e espírito, não sou só um corpo que morre e acabou. o que tem por trás de toda essa ideologia de gênero, de transformar meninos e meninas e meninos, meninos e meninas, mulheres e não ser mulher, porque eu não sou mulher, foi dito, e hoje, numa filosofia maluca, que mulher não é mulher. Isso, meus queridos, o que acontece? é a negação da mãe, da nossa mãe divina. Isso não é religião, isso é fé, isso é Deus. Isso é o amor do nosso coração que temos que ter pelo nosso Criador. Porque sem esse amor, sem essa fé, nos perdemos, não temos para onde ir. E nós não temos que preocupar com a nossa alma depois que estamos no caixão. temos que nos preocupar com a nossa alma aqui e agora. Porque temos um Criador que nos deu corpo e nos deu alma. E temos que valorizar e respeitar isso. Eu pediria a gentileza de formular a pergunta. Eu não falei que seria uma pergunta, seria uma colocação para a mesa. As colocações da mesa eu já fiz, e agora eu estou fazendo as minhas colocações. Eu vou lhe dar um minuto para as conclusões. E já terminei. Sim. Ok? Eu acho que eu disse o que eu tinha que dizer. O que eu vim aqui fazer, eu fiz. Muito obrigada. Obrigada a você pela sua contribuição, Dionísio. Bom, nós estamos chegando ao final dessa audiência, três horas e quinze minutos depois do início dela, mas eu acredito que ela foi bastante proveitosa. eu queria pedir desculpas a Dionísio por essa situação que aconteceu lá na entrada, porque, em princípio, seria liberado espaço aqui somente para os assentos e o teatro foi colocado à disposição também com um telão para que as pessoas pudessem acompanhar de lá. Então, a pedido meu, nós solicitamos que a segurança liberasse o espaço aqui e todos que estavam na fila naquele momento entraram para ocupar o espaço mesmo não tendo assento. Então, quero deixar claro que foi, sim, aberto o espaço para que a entrada pudesse ser feita sem maiores transtornos. mas a gente não consegue 100% de eficiência. Deputado Anderley Miranda. Sim, deputado Anderley. Em um minuto. Não, apenas dizer que a Assembleia Legislativa tem uma polícia, as mulheres que estão aí com esse uniforme e os homens também são da polícia legislativa, todos desarmados. E a preocupação sempre da nossa polícia é que a gente não tem uma aglomeração para além da capacidade do auditório sempre preocupado com a segurança das pessoas. Então, gostaria que a Dionísio e todos que de alguma forma se sentiram assim impedidos de entrar é para a própria segurança, eles têm um número exato. Nas galerias acontece sempre isso, às vezes, vem muitas pessoas. Os nossos militantes aqui sabem como que é isso e a polícia ela age com muito cuidado, mas desarmada e é uma referência para nós, a nossa polícia. Não levem da nossa polícia, na verdade, trabalharam para que todos estivessem seguros aqui dentro, sob orientação do presidente da comissão, o deputado Anderley Miranda. É verdade, deputado João Leite. E eu, de certa forma, não exatamente eu, mas solicitando a presidente Selice da Viola, de certa forma, quebramos aí o protocolo da segurança ao pedir que as pessoas pudessem entrar e até se assentar aí pelos corredores, mas mais no sentido de deixar a pessoa dentro, inserida aqui na reunião. Do telão, de repente, guardadas as proporções, o deputado João Leite não entende muito de futebol, então eu vou dizer que uma coisa é você estar lá dentro do Mineirão assistindo o jogo e outra coisa é você estar em casa assistindo pela televisão. a emoção é diferente, não é verdade? Então, por isso também nós abrimos esse espaço. E eu, na verdade, estou fazendo aqui meio que um enroleis para que a presidente chegue, para que ela finalize a reunião, mas eu quero encerrar e, se vocês me permitem, como eu tive que cumprir minha função de presidente, coordenando os trabalhos, peço também desculpa se exagerei com alguns dos presentes aqui, assim como recebo o seu pedido de desculpas também, isso é democracia, não é verdade? Mas, quero crer que chegamos a bom termo e terminamos em paz. Mas, essa questão da ideologia de gênero que está sendo forçada, empurrada, na tentativa de ser empurrada agora abaixo, ela, de certa forma, tem outras nuances também, não exatamente dentro da escola. eu vou pegar como exemplo um assunto que eu já trouxe à tribuna da Assembleia e agora o faço aqui através da comissão de educação, aproveitando a boa audiência da TV Assembleia. Agora, recentemente, vocês viram uma notícia de um juiz federal, o nome dele é Valdemar Cláudio de Carvalho que deu uma liminar para que uma psicóloga pudesse se reunir para fazer terapia com homossexuais que querem deixar a condição de homo para hétero. Se não hétero, celibatários ou a escolha que fizessem, mas querem deixar a condição de homo para hétero. O Conselho Federal de Psicologia já calou a psicóloga Márcia há uns três anos atrás. Eu falei sobre isso aqui na Assembleia, quando a proibiu de fazer o trabalho que ela vinha fazendo. Eu tenho uma filha psicóloga e eu vi o constrangimento da minha filha. Atualmente, ela não trabalha na área, mas eu vi o constrangimento dela de não poder nem sequer numa entrevista na televisão dar o telefone dela de contato. Ela é proibida. Alguns não, mas são proibidos até. Então, eu chego à conclusão que o psicólogo pode ouvir muito, mas falar nada. aí o que acontece? E é a reflexão que eu proponho. Nós temos hoje na saúde uma fila enorme, enorme de pessoas aguardando por uma cirurgia bariátrica. E o SUS não faz porque é cara e a pessoa morre na fila. Outras cirurgias de alta complexidade que o SUS deveria fazer é dever do Estado garantir a saúde. As pessoas estão morrendo sem conseguir fazer. Presta atenção na minha linha de raciocínio. Mas esse mesmo SUS, se uma pessoa é homossexual, no caso, homem ou mulher, e quer fazer a cirurgia para a mudança de sexo, o SUS tem não só psicólogo para acompanhar essa pessoa por um ou por dois anos, tem o recurso disponível para que ela faça a cirurgia da mudança de sexo. E a pergunta que eu sempre fiz e que faço novamente é essa. Por que é que uma pessoa na condição de homossexual tem o direito inclusive à cobertura do Estado com psicólogo e recursos para migrar da condição de homo para a condição de trans e o mesmo direito não é dado àquele que é homo e quer migrar para a condição de hétero? Esse não pode, o psicólogo não pode. Por quê? Porque alguém pegou uma expressão maldosa e começou a imprimir essa impressão na consciência das pessoas falando que o que se quer fazer é cura gay. eu não acredito que o psicólogo vá curar alguém de qualquer coisa. No máximo o que ele vai fazer todos sabem é criar um grupo ou se não um grupo ele vai abrir um espaço para que a pessoa possa fazer uma terapia assim como aquele que quer migrar da condição de homo para trans faz uma terapia por um por dois anos pago pelo Estado Estado aqui com a letra maiúscula mesmo Estado Lato Cens ele tem o recurso já garantido para fazer a cirurgia e muitas vezes uma mulher que hoje foi dito aqui não é alguém já se permitiu pensar impor que a mulher não é mulher então eu estou casado a 42 anos com uma ET se a minha mulher não é mulher segundo aquele pensamento lá eu estou casado com uma ET a 42 anos mas eu quero dizer aqui uma coisa que interessa muito as mulheres por exemplo mulheres que estão aguardando por uma cirurgia na mama um exame na mama e não faz porque porque não tem recurso e quando faz o exame e infelizmente percebe-se que há algum problema na mama dificilmente ela consegue o exame para fazer uma punção para ir mais profundamente verificar o que aquela imagem mostrou uma coisa na mama agora se eu quiser lá como mulher e arrancar as duas mamas para sair da condição de homo para a condição de transgênero o estado tem dinheiro para fazer minha cirurgia tem psicólogo para me acompanhar então esses questionamentos que eu faço sabe eu creio que nós estamos vivendo num tempo em que o rabo está abanando o cachorro é uma situação em que realmente a gente não consegue entender aonde se quer chegar e essa insistência em colocar nas escolas a ideologia de gênero é uma coisa absurda nós não precisávamos aqui estar ocupando esse espaço tão importante da Assembleia Legislativa para discutir uma questão como essa porque se fizermos vamos propor uma coisa faça uma consulta à população vamos fazer o referendo não precisa ser necessariamente um plebiscito vamos fazer um referendo como foi feito no desarmamento e vamos saber a opinião da população se os pais e mães desse país querem nas escolas públicas ou privadas a inserção dessa matéria ideologia de gênero e eu tenho certeza que 80 ou mais por cento para não dizer 90 por cento desse país vai se manifestar contrário eu não sei se os senhores e as senhoras concordam comigo mas esse talvez fosse o caminho então já que se quer insiste tanto em fazer vamos submeter isso à opinião da população não vamos violentar a vontade da população não vamos violentar as nossas crianças que ainda são muitas delas numa fase inicial do seu aprendizado uma folha branca que você pode escrever o que quiser nela eu creio que nós temos um grande desafio e parabenizo a presidenta deputada Celisa Viola que de forma tão corajosa preside essa comissão e traz um assunto de tamanha importância para a defesa das nossas crianças das nossas famílias nessa comissão obrigado por ter me dado a honra de poder presidir aqui enquanto estava ausente e quero devolver a vossa excelência a palavra para se assim quiser encerrar os nossos trabalhos eu quero eu quero eu quero parabenizar o deputado Vanderlei e essa fala dele agora tão importante assim tão com tanto com tanto com tanta propriedade forma de ele falar tão seguro e tão ciente do que está falando refletindo assim o pensamento de muitos como o meu sobre essa situação a importância que que essa audiência tem como eu disse para que fôssemos ouvidos também quanto população e eu me incluo nesse meio considerando que então só estávamos ouvindo o outro lado e a gente sabendo que também nós temos as nossas posições né e temos que lutar por elas as convicções tem que ser tem que ser mantidas né deputado nós temos que ter convicções e elas precisam ser defendidas a gente não pode se furtar enquanto cristão de defender posições porque isso é um compromisso você aprovar uma ou mesmo fazer o parecer ou relatar um plano estadual de educação como eu estou fazendo sem ouvir o outro lado né que compromisso que se tem com a maioria já que se dizem diferenças diferenças são minorias então que compromisso temos com a maioria não é as coisas não podem ser feitas assim a toque de caixa nem se ouvindo só uma ideologia não não nós temos que ouvir todos e optar por aquela que temos convicção de ser a mais correta e eu tenho defendido que nós vamos como eu disse aqui no início né eu tenho defendido que a escola foi feita para ensinar né então nós temos que ter um currículo que traga disciplinas para acrescentar conhecimentos princípios cabe à família é o que eu penso princípios cabe à família não é e eu tenho direito de que meu filho tenha os meus princípios né como qualquer um inclusive as diferenças eu respeito tem o direito de dar os princípios que quiser para os seus filhos se é que eles têm mas assim bom eles ficam com essa opção e nós eu acho que nós também temos que ter a opção eu acho que a escola cabe a grade curricular a nós enquanto família cabe os princípios né cabe levar esse tipo de ensinamento não cabe a escola eu entendo como não cabe a escola em nenhum estado escolher qual a nossa formação religiosa nós não temos liberdade de escolher nós não escolhemos optamos então todo mundo tem essa liberdade e é isso que eu falo da mesma forma que as diferenças querem respeito ao ser tratadas nós maioria enquanto regra também queremos ser respeitados e exigimos respeito devido eu acho importante frisar isso eu agradeço muito a fala do senhor passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião que compreende o recebimento e votação de requerimentos sobre a mesa requerimento do deputado João Leite Vanderlei Miranda e Celise Laviola em que a comissão de educação ciência e tecnologia em que requerem seja encaminhado ao senado federal e a câmara dos deputados ao ministério da educação ao conselho nacional de educação e ao conselho estadual de educação imagens e relatório da audiência pública realizada na sétima reunião extraordinária da comissão de educação ciência e tecnologia que debateu a base nacional comum curricular em votação o requerimento os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado nós vamos ter mais um requerimento pela ordem eu tinha proposto que solicitássemos por documento quais as câmaras municipais que teriam votado o plano de educação mas a informação da consultoria da comissão de educação que a assembleia legislativa já detém esse documento então o que tem que ser feito é só apuração pela consultoria então não tem necessidade do requerimento já que a comissão de educação já detém essa informação de quantos municípios já votaram planos municipais de educação no site do PNN também tem essa informação mas eu já pedi já solicitei a consultoria e nós também divulgaremos na próxima reunião da comissão de educação ser uma honra tê-lo conosco eu gostaria novamente de agradecer esse público agradecer pastor Vanderlei agradecer o deputado João Leite agradecer a todos aqui mas de uma forma muito especial e carinhosa o professor Raimundo que trabalhou tanto para que isso acontecesse e dizer da minha alegria dessa reunião ter acontecido a manifestação faz a gente ter mais firmeza naquilo que a gente acredita eu agradeço muito por tudo isso viu cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convidados e do público presente convoca a comissão para a próxima reunião ordinária